Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia especialíssimo. A gente vai fazer uma preparação muito, muito gostosa, muito típica de algumas regiões do país, outras talvez não conheçam tanto, que é a torta Marta Rocha. Ela é uma torta formada por vários, várias etapas e a gente vai fazer pão de ló branco, pão de ló de chocolate, a gente vai fazer ovos moles ou baba de moça, que é aquele recheio de gemas cremoso com leite de coco, incrível. A gente vai usar fio de ovos, a gente vai fazer um recheio de doce de leite com nozes açucaradas, a gente vai fazer chantilly de natas batidas, a gente vai fazer merengão, a gente vai fazer geléia de ameixa, uau! E tudo isso junto sabe o que vai virar? A torta Marta Rocha. Ela é uma torta deliciosa em homenagem à Marta Rocha, que foi uma modelo brasileira. E tudo isso é, nós estamos nessa inspiração amarela e branca dos ovos e do branco da Marta Rocha e dos cremes e dos merengues para comemorar dois aninhos do nosso canal. O Doce na Medida comemora dois anos. Por que ele comemora com torta e não com bolo? Torta porque a gente, na minha terra, gente, eu sou gaúcha e na minha terra chama torta. Na verdade, não é só ela. Todo bolo com recheio chama torta, então é torta de aniversário e não bolo. Bolo lá é o bolo de café, é o bolo sem, só o bolinho, sabe? Isso é bolo. Que nem picolé e sorvete, sorvete. Isso pra mim foi uma, viu, Turna? Isso pra mim foi uma, quando eu vim morar aqui, porque aqui picolé é sorvete de palito. Tipo, como assim sorvete de palito? Pra mim sorvete é massa e picolé é no palito. É automático, então tem algumas regionalidades, né, gente? Então me perdoem se eu falar bolo. Vou tentar lembrar de bolo, mas a gente tá fazendo bolo Marta Rocha. Se eu falar torta, vocês já sabem do que eu tô falando. E aí, é pra isso, comemorar os nossos dois anos de doce na medida. Bom, é um bolo elaborado, cheio de etapas. Algumas a gente já preparou aqui no canal, mas eu vou fazer tudo novamente com vocês, pra quem não viu outros vídeos. Por exemplo, a primeira etapa desse preparo é o bolo, são os pães de ló. A gente vai fazer, eu vou fazer, a minha ideia é fazer dois bolos pra gente fazer uma foto bonita, com um maior e um menor, eu acho bonito. Então, ano passado a gente fez um bolo só, que foi o Floresta Negra, de dois andares. Eu até ensinei a montar bolo de andar. E a gente sempre procura trazer uma decoração especial. Então, no final desse vídeo, a gente tem uma surpresa e eu vou fazer algumas decorações diferentes, que eu acho que vocês vão achar muito interessantes, pra decorar a nossa torta Marta Rocha. Ela é um bolo da década de 50, como eu comentei em homenagem à Marta Rocha, que foi uma modelo brasileira. Ela é baiana, nasceu em Salvador, mas foi uma confeitaria curitibana, que ainda existe, a confeitaria das famílias, que criou essa torta, porque os proprietários gostavam muito dela. Na verdade, ela ainda é lembrada, porque ela foi uma modelo muito querida. Eu não sei se vocês se lembram, quem já é da minha idade, pra um pouco mais, vai lembrar, que era muito interessante os concursos de beleza. As pessoas participavam. Igual se reunia à noite pra ver o Oscar, se reunia pra ver a Miss Brasil. Então, assim, as pessoas ficavam acordadas, sabe? A minha avó, a minha mãe, minhas tias ficavam acordadas pra assistir o Miss Brasil. A Marta Rocha foi eleita Miss Brasil em 54 e aí ela foi concorrer ao Miss Universo, representando o Brasil. E dizem que por causa de duas polegadas de quadril, nossos traços, né? Tem quadril mais avantajado, que é muito bonito, mas pras normas do concurso estaria fora dos padrões. E por conta disso, ela não ficou numa classificação boa. Aliás, não sei qual é a classificação que ela ficou. Se vocês souberem, me falem. Eu não sei se ela ficou em segundo, terceiro, se ela nem ficou entre as sinalistas. Mas ela era muito querida, porque o papel da Miss, ele não era só um papel de beleza. Ela era, sim, um representante da beleza nacional, mas elas entendiam de cultura, de história, sabe? Ela era uma representante cultural do país, lá fora. Então, declamavam poesias. Então, assim, tem um pouco daquela coisa meio dos padrões meio do machismo, porque a mulher tinha todos os seus dotes mostrados no concurso. Então, tem sim, eu acho que é uma questão pesada nesse sentido. Mas essa era a cara do concurso e ela era um mulherão. Ela era linda, inteligente e agradável. Ela entendia do que estava fazendo, ela entendia de cultura, ela era inteligente e agradável de conversar. Por isso que ela foi tão querida e ficou tão famosa. E aí, o pessoal dono dessa confeitaria resolveu fazer um doce em homenagem a ela. O bolo original, eles pegaram o bolo deles, já com... eles tinham um bolo com recheio de damasco, massa branca e massa preta, recheio de damasco e recheio de ameixa. E nata. Nata é creme de leite batido, né? Natas batidas ou creme de leite fresco vira chantilly. Então, tinha um creme de chantilly. E a confeitaria cobre esse bolo com um fondant, com um banho de fondant. Então, se você quiser comer o Marta Rocha original e tiver a oportunidade de estar passeando pelo Paraná, vá visitar Curitiba e comer na confeitaria das famílias. A receita que mais se propagou na minha terra, e eu trouxe a receita da minha infância, porque lá no Rio Grande do Sul, essa torta é comida em todas as ocasiões. Tem aniversário, encomendo uma torta Marta Rocha. Qualquer situação, sabe? No Natal, leva uma torta Marta Rocha. É final de semana, é um domingo mais especial, as famílias vão em casa encomendo uma torta Marta Rocha. Então, em todas as ocasiões, ela é servida. Lá, tradicionalmente, ela é feita com a massa branca e a preta. Natas batidas. Eu vou usar um recheio de doce de leite com ameixa, mas o que é tradicional? O merengão, porque a gente usa muitas gemas para fazer o creme de gemas. Então, a gente utiliza as claras para fazer esse merengão. Na minha terra chama merengão, mas isso é um suspiro que a gente assa na própria forma do bolo, formando uma das camadas do bolo. Então, o bolo vai ficar com as cores das massas alternadas, a branca, a preta, a branca e a preta. O merengão bem no meio e aí todos os recheios aí. Então, esse bolo vai ter as natas batidas, doce de leite com ameixa, o creme de gemas, o merengão e ainda os ovos moles. Ele tem cinco recheios. É uma torta bem úmida. Bom, ela pode ser feita com qualquer massa. Não tem uma massa, até porque a própria montagem dela pode não ser exatamente a típica. Então, eu optei por fazer com pão de ló, porque é um bolo mais leve. E ele, no meio desse monte de recheio, vai deixar esse bolo uma nuvem. E por conta disso, eu também não vou empilhar. Resolvi não fazer um bolo de andares. É uma torta muito úmida, cheia de recheios e a gente ainda vai molhar as camadas. Eu quero que ela desmanche na boca de quem experimentar. Então, a gente vai fazer dois bolos separados para servir e uma decoração muito linda. E essa, sim, eu não vou contar, porque ela é surpresa. Vamos começar fazendo pão de ló. A gente tem um vídeo só sobre pão de ló, onde eu comparo, inclusive, os métodos de preparo. Pão de ló é uma massa airada. É uma espuma de ovos. A gente pode fazer essa espuma do jeito que a gente preferir. Ovos inteiros, gemas e claras batidas separadamente ou claras em neve e gemas. Eu vou fazer claras em neve e gemas, porque é o mais prático e eu estou com uma batedeira apenas aqui. Então, eu acho que é o jeito mais fácil e prático de fazer. Então, para essa receita, eu vou, primeiro, eu vou fazer duas formas, né? Eu vou fazer uma forma grande. Eu não tenho certeza. Isso, bastante gente pergunta no canal. Nossa, quanto eu preciso para fazer uma torta de um tamanho maior, né? Se você não tem certeza, você pode estimar. Se você participa do nosso clube, no nosso site, no Doce na Medida, a gente tem as proporções para o tamanho de forma e a quantidade da massa da receita. Eu toquei nesse assunto porque muita gente pergunta. A gente criou essa ferramenta. Ela está disponível lá no nosso site. Para as receitas padrão que a gente usa, a gente deixa aberto para qualquer um usar na assadeira que eu usei. Se você quer ver em outros padrões de assadeira, daí tem que assinar o nosso clube mesmo. Mas vale muito a pena porque tem muita informação importante e muito muita ferramenta que é bem interessante para a gente utilizar. Bom, muito bem. Dito isso, vamos trabalhar na massa? Eu vou, primeiro, fazer a massa, uma das massas. Eu vou optar pela branca. Então, tanto faz. As formas são as mesmas. A branca, a de chocolate e o merengue do recheio. Então, vamos utilizar uma delas para fazer a massa branca. Para o pão de ló, a gente vai utilizar seis ovos, então, 300 gramas de ovos. A gente vai fazer o método mais rápido, que é as claras em neve, adicionadas do açúcar e em seguida as gemas e depois a farinha da receita. Bom, então, a primeira etapa da receita é separar os ovos. Tem uma diferença, pessoal, da receita tradicional de pão de ló, que está gravada aqui no canal, para esta. Nesta, eu vou acrescentar manteiga no final. Claro que não é por acaso, é proposital. Ou seja, eu vou pegar... Fugitivo. Eu vou pegar a massa padrão e vou acrescentar manteiga no final. Isso é para ajudar a dar uma textura mais macia. É bem interessante para bolos. No dia que eu gravei pão de ló, eu não me preocupei em fazer isso, porque a minha intenção era comparar os métodos de preparo. Mas comentei naquele vídeo que a gente pode finalizar com gordura. A gordura ajuda a dar flexibilidade e maciez. Como esse é um bolo que eu vou rechear e eu quero que essa massa seja mais flexível, menos nuvem. Não, que ela não vai ser fofa. Vai! Eu estou fazendo pão de ló justamente para isso. Mas um pouco menos nuvem, um pouco mais flexível, eu vou usar manteiga no final. Nesta receita então, que eu estou utilizando 300 gramas de ovos, 150 gramas de farinha e 150 gramas de açúcar, eu estou utilizando 30 gramas de manteiga sem sal, né? Para não salgar a nossa massa. Tá ok? Muito bem! Então agora, claras em neve para a batedeira. Pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho. Eu vou até pegar com pão duro para vocês enxergarem. É um pouquinho mesmo. Seria mais ou menos uma colher de sopa de açúcar para começar a bater, tá bom? Ó, na batedeira sem ser a planetária é mais difícil fazer, porque ela demora mais para aerar, ela não tem tanta força. A planetária gira em torno daqui e gira orbital. E isso importa muito na formação de um merengue. Mas aqui, e aí o açúcar pesa mais, então a gente evita. Mas ele dá mais estabilidade, então é bom. Então, como a planetária tem força, a gente vai pôr uma colher de sopa de açúcar e aí sim ligar a batedeira. E a gente vai deixar bater até ficar uma espuma, e eu vou mostrar para vocês, bem branca, homogênea, mas ainda não totalmente fechada. Pessoal, enquanto bateu eu untei a forma com manteiga, tá? Manteiga sem sal também. Quero mostrar para vocês a textura do merengue. Por que que eu fiquei com esse bowl mais escuro? Para vocês enxergarem, ó, essas bolhas. Então, quando o merengue está estável, começando a formar as marcas do batedor, mas as bolhas ainda estão aparecendo, ele vai chegar daqui a pouco no limite dele. E claras em neve não podem ser batidas em excesso, porque a proteína da clara denatura, e aí ela vai começar a talhar, ela vai começar a romper as ligações e não deixar elas estáveis. Ou seja, ela vai estourar todas as bolhas do seu merengue e vão embora. A gente não quer. A gente está formando bolhas, então tem que preservá-las. Então, para isso, eu vou voltar aqui para bater e vou começar a jogar o açúcar. Também não pode ficar muito tempo parado, por isso a minha pressa em voltar a bater. E agora vamos continuar jogando o restante do açúcar da receita. O açúcar estabiliza, então depois que ele entrar, a gente vai poder bater um pouco mais. Porém, ele não pode ir todo de uma vez. O peso dos grãos de açúcar faz esse merengue e afundar um pouco. Outra coisa importa muito, tá? Caso você esteja pensando e nunca tenha visto um vídeo meu sobre isso. A granulometria, o tamanho do grão do açúcar também importa. Então, para todas as massas airadas, a gente vai usar açúcar fino, que esse é o refinado, ou extra fino, que eu só conheço o açúcar. O cristal, o demerara, não são bons para isso. Eles são com um tamanho muito grande, eles não vão derreter nas claras. As claras são frágeis, não tem força para segurar esse açúcar suspenso na massa. E eles vão para o fundo. Então é impossível de usar, tá bom? Olha esse merengue. Olha esse merengue francês. Brilhante, liso, firme, 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 ó. Não desce, não cai. Né? Nem se mexe como tem que ser. Então, essa é a textura. Vou até pegar aqui, ó. A textura do merengue. Firme, brilhante, resistente. E tá bem batido. Ok. Agora a gente pode colocar as gemas. Eu vou fazer isso na batedeira para não gastar braço, mas é só misturar as gemas. Daí, pessoal, se você não gosta do cheiro dos ovos, se isso te incomoda demais, as gemas podem e devem ser peneiradas. Vou fazer esse aqui sem peneirar e o próximo eu vou fazer peneirando as gemas. Só para mostrar como eu peneiro, quem acompanha já sabe. Mas é isso, peneirar as gemas. Pronto, gente. Um minutinho. As gemas batendo com as claras. Lembrando que o açúcar já está aqui presente, ó. Exatamente. Eu não mexi. Ficou um pouco de clara na lateral. Não tem problema. E agora é a hora boa. É a hora da gente incorporar a farinha na receita. Eu gosto de fazer isso com fuê. Então pode ser para essa receita, como ela é leve, um fuê frágil, de arame. Não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa ser um fuê super resistente nesse momento. Mas quando a gente tem massas pesadas, esse aqui é o melhor fuê que tem. Bom, vou incorporar a farinha. Tem receitas que vão falar para a gente fazer isso peneirando. Eu acho que a gente sozinho, trabalhando sozinho, gasta mais tempo e isso acaba prejudicando mais. Quanto mais tempo essa massa ficar parada, pior. Ela vai naturalmente estourando bolhas. Porque a albumina, que é a proteína da clara que vai fazer a ligação para fazer aquela bolha, ela não é totalmente estável. Ela ficando parada, ela vai afrouxando, afrouxando, até que a bolha, puff, estoura. Simplesmente por estar parada. Então é importante que a gente não deixe isso aqui parado muito tempo. Claro que eu estou me permitindo, porque eu estou aqui para explicar isso para vocês. Mas assim, quanto mais rápido você puder fazer isso, sem interrupção, melhor. E às vezes eu acho que a pessoa usando a peneira é pior. Então eu vou jogar a farinha. Se você está com receio, você pode jogar ela aos poucos, assim. Tem também o motivo que às vezes as pessoas comentam de usar... Eu vou misturar essa parte, depois eu falo do restante. Mas de usar a farinha peneirar por causa da limpeza. Hoje a gente não compra mais farinha em saca, né gente? Assim, ela não vem suja do moinho. Ela vem totalmente limpa, não tem muito risco de ter impurezas. Agora se você acha que a farinha que você compra tem esse risco, aí ok. O movimento, se você não sabe, eu vou relembrá-lo. Se você já sabe, eu vou relembrá-lo. Mas é sempre de baixo para cima. A gente vai mexer de baixo para cima, porque é a forma que melhor a gente preserva as bolhas de ar. De baixo para cima. Esse movimento importa. Quando às vezes uma receita fala assim, mexa delicadamente. Eu sempre fiquei pensando assim, o que é delicadamente, né? Tipo, o que é ser delicado para você? Como é que você mexe delicadamente? Delicadamente não é lentamente. Mexer assim, ó. Devagar. Não está correto. A gente, nesse movimento, a gente pressiona milhões de bolhas de ar contra a parede da batedeira e favorece que elas estourem. Então, o movimento correto é de baixo para cima, porque é a melhor forma de preservar. A gente destrói algumas milhares, mas não milhões, sabe? A gente destrói menos bolhas. E aí não precisa necessariamente ser lento. Ele pode ser até mais rápido. O que importa é a direção correta do movimento. E quanto eu tenho que mexer? O mínimo possível. Porque quanto mais você mexer, por mais que você faça o movimento correto, por mais que você mexa, você vai continuar estourando bolhas de ar. Então, quanto menos você mexer, melhor. Ok? Mexeu, está lisa, não tem mais nenhum pedacinho de farinha, é a hora da gente colocar a manteiga que eu já derreti. Ok? Então, ó. Também é legal jogar mexendo. Não tem como. Estou sozinha, então eu vou colocar a manteiga. E aí eu vou começar a mexer. Ainda de baixo para cima. Prontinho. Ainda está uma massa bem aerada, bem fofa. E agora é hora de ir para a assadeira. Eu quero dar só um corte ao meio. Eu quero dividir essa massa em dois, tá? Pessoal, outra referência importante, ó. Lembrando. Vou pegar o restinho da massa, mas eu só quero falar para vocês. O jeito que você colocar essa massa aqui é o jeito que ela vai ficar, tá bom? Então, se você colocou ela dessa altura, quando ela vai para o forno, ela até incha. As bolhas têm ar dentro e o ar dilata com calor. Fato físico. Então, a gente vai fazer, a massa vai fazer assim. E depois, quando ela esfriar, ela vai murchar, porque a bolha volta para o seu tamanho. Então, ela incha com calor e volta. Quando ela voltar, ela vai ficar praticamente dessa altura. Então, a massa não vai passar muito da altura que está aqui, ok? Então, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos colocar toda a nossa massa. Certinho, ó. A altura que a gente queria. Porque mesmo que ela encolha ou que ela forme uma barriguinha, eu consigo ainda tirar um pouquinho de massa para nivelar. E agora ela vai para o forno. Que forno? Forno pré-aquecido. Vamos lá. Conversar sobre fornos. Eu acho que vale a pena. Eu vou colocar o bolo e conversar com vocês. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Eu tenho perguntas sobre fornos em todos os meus vídeos de bolo. Todos, 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 todos. Então, eu vou voltar a falar sobre fornos. E aqui tem um bom exemplo. Eu vou até falar sobre isso com vocês. É o seguinte, gente. Os fornos podem ser muito desregulados. Fornos de fogão comum, caseiro, mais ainda. Porque aquele botão é um desenho com números. Ele te dá uma noção da temperatura. Não é preciso. Se você quer precisão, compra um termômetro para forno. Que você enfia lá dentro. Às vezes é um bonequinho, um negocinho assim. Que você fica vendo lá qual temperatura o seu forno chega. Porque no botão está desenhado 250 e o seu forno deve estar 80 vezes. Sabe? Isso acontece mesmo. Os fornos a gás dependem da pressão do gás. Você tem o mesmo fogão. Você já viu que na casa da sua mãe é de um jeito e na sua outro o mesmo fogão? Já aconteceu isso? Já ouviu falar? Porque quando o gás é encanado, a pressão é muito maior do que o gás de botijão. Então o mesmo forno, exatamente o mesmo equipamento, pode esquentar muito mais por causa da pressão mesmo. O que ele tem? Ele é um cano com um monte de buraquinho. Que é isso aqui, ó. Um cano com um buraquinho por onde sai o gás. Aqui o buraquinho sai aqui e distribui por esses lugarzinhos. Não é verdade? Aqui que sai a chaminha. Mas então é um cano com um buraquinho. É o que tem no seu forno. Um cano cheio de buraquinhos onde essa chaminha vai sair. O gás sai por ali, a gente acende e ele pega fogo na superfície. Beleza? Muito bem. Se você não tem... Se você tem um forno mais velho, ele funcionava. Mas assim, vamos lá. Quantas vezes você mandou limpar o seu forno? Nunca, né? Pois é. 99% das pessoas nunca mandou limpar. O forno, ele vai acumulando fuligem. Aquela coisa preta da queimação mesmo. E aí, ele vai acumulando sujeira e vai entupindo. Então, com os anos, ele vai mudar a temperatura. Pode ser que ele entupa mais em um lugar do que em outro. Pode ser que, por outro lado, o seu forno não seja de muita qualidade. Aqueles furos não sejam regulares. Tudo isso vai interferir. E aí, o seu forno vai aquecer diferente em um lugar ou no outro. Bom, sabendo disso, sabendo que aquela temperatura é uma referência, o que eu falo é... Você tem que se acostumar com o seu forno. Você programou ele. Qual é a temperatura de assar bolo? 160 graus. Média. Ótimo. Colocou o seu forno, o seu bolo lá? Primeira vez que eu fiz um bolo, o bolo queimou. Gente, o seu forno tá muito mais que 160. Pode ter certeza absoluta. Porque o meu forno funciona a 160 na loja e ele não dá problema nenhum. Os bolos demoram de 30 a 40 minutos, depende do tamanho. E assam perfeitamente. Dourados homogeneamente, por cima e pelas laterais. Nunca sai um bolo cru. Então é problema de regulagem de temperatura. Se ele queimou por cima, é porque tá muito quente. Ele queimou em cima antes de cozinhar por dentro. Então o seu forno tá muito mais que a temperatura prevista. E se for o contrário, se você pôs lá e depois de meia hora, 40 minutos, o bolo até assou, mas ele tá brancão, ele tá ressecando. Ele tá cozinhando lentamente. Com certeza ele cozinhou por dentro, mas ele não teve temperatura suficiente pra dourar. Então ele tá muito menos do que o botão mostra. Você, sabendo disso, você é o operador do forno. Você vai fazer ele trabalhar pra você. Você não precisa comprar outro fogão. Você, sabendo disso, vai regular o seu forno. Fez o bolo a primeira vez, deu esse resultado, queimou, vai trabalhar com ele mais baixo. Não interessa o que tá escrito no botão do forno. Tá trabalhando com o forno e o forno tá muito baixo, ele ficou com o bolo branco, você vai trabalhar com ele mais alto. Não interessa o que tá escrito no botão. Aí, Tati, 160 ficou baixo. O próximo você faz a 180 e vê. Ainda não tá perfeito, mas ele dourou melhor. Faz a 200 o próximo. Em algum momento você vai chegar na temperatura e identificar que temperatura exatamente aquele botãozinho te diz. Apesar de não ser o que tá desenhado lá. Se por outro lado você tem fornos elétricos, que é o caso aqui, o forno elétrico era pra ser mais preciso, mas isso também varia. Por exemplo, esse forno aqui é um forno bom, mas a gente já trabalhou com ele e viu que ele demora muito pra assar. Então, eu coloquei ele pra aquecer a 190 e agora que ele aqueceu e eu pus o bolo, eu baixei ele pra 170, 180, assim. Esse aqui já é mais preciso. Eu sei que ele trabalha exatamente na temperatura, ele também é elétrico. Que todo elétrico deveria trabalhar, porque na verdade ele tem um termostato interno. Então esse aqui, inclusive, desliga quando atinge a temperatura. Por isso que ele tem uma luz de mostrar que ele está ligado. Quando ele desliga a luz é porque ele parou de aquecer, porque ele atingiu a temperatura programada. Aí é excelente, você programa 160 e vai ser feliz. Que é o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou colocar, se o meu 150 tá aqui, eu vou colocar aqui no meio, ó. 175, ok. É temperatura média também. E vou colocar, sei lá, 20 minutos. Em cima e embaixo e pronto. Ele tá aquecendo. Tá joia? Então o elétrico é o ideal. Depois disso a gente tem outros fóruns profissionais, que são fóruns de pedra, que são os de lastro. Os fóruns combinados, que são de convecção. A gente não precisa falar disso agora. Eu tô pensando que você aí em casa vai ter um elétrico ou um fórum de fogão. A última coisa que eu tenho pra dizer sobre o fórum de fogão é... É, unicamente, então assim, esses fóruns que são estáveis, praticamente 100% estáveis, se a gente viu que esse não é, mas praticamente 100%, podem ser pré-aquecidos. Numa cozinha profissional sempre se pré-aquece o forno, pra que a temperatura esteja homogênea quando a preparação entrar. No forno da sua casa não, justamente por esse motivo. Primeiro porque o queimador é só embaixo, segundo porque ele pode estar entupido, terceiro porque os fóruns são pequenos, eles aquecem mais rápido do que o normal. Por vários motivos, eu recomendo que você faz um bolo a maneira mais... Se você conhece o seu forno perfeito, põe ele pra aquecer naquela temperatura branda de fazer bolo. Ótimo, pode fazer. Se você não conhece o seu forno, a minha recomendação é... Ligue o forno na hora que você vai pôr o bolo. Pode fazer isso, não vai dar problema. Você liga o forno, pegou o bolo que você acabou de bater, aí você vai colocar o bolo lá na temperatura média, né? O que você acha que é a média do seu forno. Vai ter menos risco de você ter problema, porque enquanto aquele forno aquece, a sua massa também cozinha. Então é menos risco de você enfrentar um problema. Pode seguir essa recomendação pra formas de fogão comum. Beleza? Ufa! Vou parar de falar, prometo. Agora a gente vai pro pão de ló de chocolate. A gente vai passar mais rapidinho, mas eu vou falar nas etapas importantes, que é a mistura do cacau com a farinha. Então a receita é exatamente a mesma, 300 gramas de ovos, 150 gramas de açúcar. Farinha, eu tirei 30 gramas. Então tem 120 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de cacau 50%, porque eu vou fazer ele de chocolate. 30 gramas de manteiga que eu vou colocar pra derreter, ok? Então esse início é o mesmo, e eu vou falar então na mistura quando for importante. Bom, massa de chocolate, ó, aerada, leve, fofa, for montada, tudo certo, como sempre. Agora é só começar a incorporar, vou pegar um fuêzinho, e depois eu vou fazer uma receita de 3 ovos pra cada uma dessas assadeiras, pra fazer a mesma coisa em miniatura, tá joia? Mas isso é depois. Agora, ó, vou dar uma misturadinha no cacau e na farinha. Vou jogar metade. Movimento de baixo pra cima. Tati já falou que não precisa ser rápido, lento, pode ser rápido. Não precisa misturar em excesso, afinal de contas você não quer mexer muito, você não quer, não quer mesmo. De baixo para cima. Beleza. Parece que não vai dar cor nenhuma, né? É que esse cacau 50% tem dificuldade pra se diluir. Quando a sale vai se diluir, vai ficar bem escurinho, bem lindo. Agora a manteiga derretida. Pessoal, resolvi mostrar uma coisa pra vocês, só o que aconteceu. Eu comecei a bater aqui, e essa aí, essa parte do vidro a gente não ia pôr no ar, porque é uma terceira vez que eu tô fazendo pão de ló, e eu vou pegar a massa, eu vou dividir ao meio, metade eu vou fazer branca, metade com chocolate. É, perfeito. Aí a gente, eu tava vendo que o pão de ló branco que eu pus primeiro, tá demorando muito pra assar, e eu já sabia, eu já comentei com vocês, que esse forno não tá atingindo a temperatura que a gente espera, né? Aí eu resolvi pegar o termômetro que eu tinha aqui comigo hoje, que é o termômetro a laser. Qual é o problema do laser? Ele mede a temperatura da superfície. Então se eu mostrar ele aqui, ó, eu aperto, ele vai dar 99. Aqui. A mesma. Porque ele tá medindo a temperatura do que ele bateu primeiro, que foi o vidro. Mas se eu abrir o forno, ele vai mostrar outra coisa, olha só. Eu vi que o pão de ló tava demorando, e eu subi a temperatura. Vocês lembram que quando eu coloquei, eu coloquei 180? Eu subi pra 210, olha só, 210. Olha a temperatura que tá dando aqui dentro. E aí eu vou fazer o mesmo critério, eu vou apontar pra assadeira do bolo, tá bom? Olha isso, ó. 103. 103, gente. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa nesse outro, já que os dois estão programados. Esse aqui, ó, o botão tem uma seta. Ele tá exatamente entre o 200 e o 150. Então ele tá por volta de 175, certo? Ah, esse bolo acabou de entrar. Vou medir a parede do forno, que o bolo acabou de pôr. Ó. 132. Mas ele tá muito mais próximo, vocês concordam? 132, eu acho que é porque eu já medi. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu acho que é porque eu acabei de ver, fiquei indignada. Falei, gente, como assim? Aí eu fiquei abrindo ele várias vezes. Eu vou esperar mais dois minutos e vou medir de novo. Porque quando eu medi, esse aqui deu 160, mesmo estando programado a 175. Ou seja, ele tava relativamente próximo do que tinha que ser. Agora esse, ele deu cento e pouco, estando programado a 200 e pouco. Entendeu? Então, assim, ele não caiu uma fase. Ele não caiu uma fase. Mas é isso, às vezes, mesmo em forno elétrico, que a gente acha que tem que estar na temperatura, porque ele tem um termostato, ele pode não estar funcionando. Então, por isso que eu falo, conheça o seu forno. A gente vai ver junto já já. Bom, o que a gente entende disso? Que os dois não estão exatamente na temperatura que deviam. Mas este tá muito mais próximo. Você concorda que 175 para 144 são 30 graus. Agora, de 210 para 144 são 60, quase 70 graus. Então, eu acho que essa é a grande questão. Agora, isso aqui também não é preciso, ok? Falei várias vezes que isso aqui mede a temperatura da superfície. Então, é uma noção. Por isso que eu usei o mesmo critério. A lateral da parede, sabe? A parede do forno, a parede do forno. A parede da massa, a parede da massa. Só que essa massa acabou de entrar. Então, é isso. Vou continuar. Não dá pra gente ficar delongando, mas fornos importam, importam. E aqui nos deu uma noção de que aquele tá muito mais baixo. Então, eu vou passar ele pra 250, sem medo. Porque o botão dele é uma referência. Agora, eu já sei que quando eu deixar 150, ele vai estar por volta de 175. Ai, nossa, eu tô com medo. Então, foi menos. Vamos pôr 220, ó. Pronto. 225. E esse daqui, também que deu mais baixo, eu vou chegar mais perto do 200. Vou pôr no 190. Tá, jóia? Pra gente ter um forno por volta de 170. Até porque bolos também ficam bons assados a 180 graus. Temperatura média é entre 165 e 180. Então, essa faixa tá maravilhosa pra bolos, tá bom? Vou continuar os pequenininhos agora. Massinha pronta. Eu vou deixar duas brancas nesse bolo. Olha só. Mesma altura, não parece, né? Mas elas estão na mesma altura. O importante é que ela não ultrapasse 3 quartos do tamanho. Porque ela cresce. Quer ver quanto cresce? Serginho, vem mostrar aqui pra gente, ó. Dentro do forno. Aquele forno que tá lento, ele tá funcionando lento, mas tá. Olha o quanto o nosso pão de ló cresceu. Gente, olha o tamanho da assadeira. Vai mais de longe, Serginho. Tá vendo a altura de 10? Olha, ele tá quase na borda. O pão de ló quase dobra de tamanho. Ele cresce pelo menos um terço. Quase metade, 50% do tamanho dele. Mas como eu comentei, ele vai baixar. Mas ele cresce. Ele precisa ter espaço pra isso. Por isso que a gente não vai encher a forma até a boca. Agora eu vou fazer muito, muito rapidamente. Tipo flash, assim. Eu vou colocar essas assadeiras pra assar junto com aquele ali. Pra não tirar o calor de dentro. Mas a gente já fez tanto teste de temperatura que eu acho que você viu, né? Que o pessoal também pergunta. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque o pessoal fala assim. Pode abrir o forno enquanto tá cozinhando. Principalmente quando eu uso aquele fornão grande da loja. Ah, você fica abrindo e pondo o bolo, troca bolo. Os fornos grandes mantêm a temperatura. Os pequenos, um pouco. Se você não ficar bobeando com a porta aberta, não tem problema, tá bom? Um segundo, não tem problema. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Isso aí não vai estragar o bolo, beleza? Vamos para a próxima etapa dessa receita, que é um dos nossos recheios. Vamos lá pro baba de moça. Bom, massas no forno, a gente vai pra o recheio. Como eu falei, são vários recheios. Um dos recheios que a gente vai preparar, eu tenho paixão. Eu adoro o sabor deste creme. Mas ele é um creme super delicado. Tem que tirar ele do fogo na hora exata, assim. Porque ele pode talhar. Porque ele é um creme engrossado só com as gemas. É o baba de moça. É uma mistura de gemas e leite de coco. Eu gosto de colocar raspinha de limão no final, pra dar aquele gostinho mais cítrico, sabe? Tirar um pouco doce. Ele é um creme do Brasil Colônia. Ele é mais antigo, ele é mais doce, sabe? Ele é feito com muito açúcar. Mas eu acho que a raspinha de limão dá um contraste excelente. Pra uma receita deste creme, pra fazer um bolo, a gente vai precisar de 10 ovos, mais ou menos 200 gramas de gemas. Gemas, 200 gramas. A mesma quantidade, 200 gramas de leite de coco. 50 gramas de água e 100, e 200, perdão. 50 de água e 200, tô lendo a receita pra ficar igual de vocês aí. 200 de açúcar. É só isso. A gente vai fazer uma calda com açúcar e água. E o ponto dessa calda importa. Ele é fundamental pra que isso aqui dê certo. Se você fizer uma calda muito viscosa, isso aqui fica pastoso e na verdade ela adquire uma temperatura que só que talha na hora que entra. Então se você quer ver o ponto exato, acompanha com a gente aqui. Vamos começar. Como a primeira etapa é a gente colocar a calda, a calda demora um pouquinho. Então você pode colocar ela e se preocupar com outra coisa. E pode ser no começo, num fogo mais baixo, ok? Tem uma manchinha aqui que eu achei que era sujeira, mas não é. Também é obsessão, né gente? Não dá nem pra ver. Eu achei que era. Água e o açúcar da receita. Como eu estendi no pão de ló sobre fornos, agora eu vou falar sobre açúcares. Gente, vamos fazer uma revisão desses dois anos de canal, né? Nesse aniversário. Açúcar é outro assunto importante. Vocês vivem perguntando. Pode usar tal coisa? Pode usar tal coisa? Pra você saber essa resposta, sem precisar perguntar, você pode raciocinar sobre o que você está fazendo. Uma massa irada, como a massa do bolo, é uma massa fofa. Não é bom usar açúcares grandes, porque o grão do açúcar, imagina gente, um monte de bolinha de clara, mini bolinhas de clara em neve, e você jogar um pedaço de açúcar, imagina se as bolhas estão desse tamanhinho, na proporção, sabe? Olhar com uma lente de aumento, aquele cristalzão de açúcar. Primeiro que ele não vai diluir, aquela clara tem água, mas não o suficiente pra diluir todo aquele açúcar. E até ele diluir, ele passou ali rasgando um monte, milhares de bolhas de ar. Ele faz a clara cair no chão, ela desmonta, ela vira água. Então não pode, tá? Açúcar para caldas. Quanto mais branqueado o açúcar, mais sujidades ele tem. A gente fala sujidades porque não é sujeira, são resíduos. Mas resíduos ele tem. Sim, é verdade, ele tem resíduos dos processos de clareamento, pra você ter na sua mesa um açúcar branquinho. Porque o açúcar bruto é o mascavo. Ele tem terra, né? Ele tem resíduos ali, do xarope da cana, fibra de cana, ele tem um monte de coisa ali, por isso que ele tem sabor. Tem até um gostinho de azedo, né? Eu adoro o açúcar mascavo. Pois é. Mas ele não dá pra fazer calda. Por que ele não dá pra fazer calda? Porque ele vai ter muita sujeira, essas sujeiras queimam com a temperatura. Aí, se você tiver os outros açúcares, demerara, cristal, eles são mais rústicos, eles têm o grão maior. O que eu usei agora foi o cristal. Por que eu tô contando isso? Porque é uma calda, gente, olha aqui. Ela vai ferver até o açúcar derreter. Então, tanto faz, tanto faz. Quanto você coloca, aliás, qual tipo de açúcar você colocou aqui? Isso aqui vai ter que se derreter completamente, até virar uma calda líquida. Então, não importa a quantidade de açúcar. Então, esse é o critério, tá bom? Pensa no que você está fazendo. Ah, eu tô fazendo uma calda, um creme. O açúcar vai derreter, tanto faz o açúcar que você usar. Agora, se eu tô fazendo um caramelo, também. Uma geleia, também. Vou usar um açúcar mais transparente, um açúcar com menos resíduos, que é o açúcar cristal, que é o demerara. Menos resíduos pra deixar a minha geleia mais translúcida. Bom pensamento. Isto é verdade. Agora, não tem, pode usar o refinado. É claro que pode. Talvez sua geleia forme mais espuminha, gente. Não é problema nenhum. Tá, jóia? Bom, dito isto, deixa eu só olhar pros meus pães de ló aqui. Vê se tá todo mundo bem. Esse aqui tá quase pronto já e esse aqui ainda não dourou. Ainda não dourou. Eu quero falar um pouquinho sobre caldas. Eu até baixei o fogo, porque a gente tem uma calda aqui num ponto delicado. A gente não vai cozinhar muito. Então, assim, quando a calda cozinha muito, ela fica... Ela vai evaporando a água, evaporando a água. E quanto maior a concentração de açúcar, mais ela tende a açucarar. Por isso que as receitas pedem pra você limpar com pincel e água as laterais da panela. Isso é verdade. É um procedimento interessante. Porque você vai lavando esses cristais de açúcar que se formam. Aqui, ó. Esses cristais de açúcar. E é verdade, gente. Ele forma... É como se ele fosse a corda. Ele forma a ponte. O primeiro bracinho da cadeia de açucaramento. Então, esse açúcar favorece, sim, o açucaramento de toda a calda. Porque ele dá a mão pra um, que dá a mão pra outro, que dá a mão pra outra. Eles começam a se empilhar, formando aí uma ponte de cristais. Muito bem. A gente não vai chegar nesse ponto, porque a nossa calda é muito líquida. A gente quer fazer uma calda em ponto de fio, que é por volta de 105 graus. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa calda, tanto com o termômetro, quanto se você não tiver o termômetro. Então, turnã, termômetro, por favor. Obrigada. Bom, mesmo usando o açúcar cristal, ele formou bastante bolinhas. Vou aferir a primeira vez, mas ó, atenção. Eu não cortei, não teve corte esse vídeo até agora, essa parte desse doce. Então, foi o tempo que realmente demorou. Cinco minutos, nem isso, pra cozinhar esse açúcar. Por quê? Porque eu comecei com pouca água. Então, vamos primeiro conversar. Primeira pergunta. Posso pôr menos água, mais água? Pode. Se você puser menos, às vezes não é suficiente pra esse açúcar dissolver. Se você colocar muita água, vai dissolver o açúcar, mas vai demorar mais pra ficar pronto. Só isso, gente. Eu quero que isso tenha uma concentração de açúcar, porque, olha, gente, quando tiver mais água do que açúcar, a calda não vai passar de 100 graus, porque 100 graus é a temperatura de fervura da água. Então, ela atingiu 100 graus, a água evapora, a água evapora, a água evapora, impedindo que essa calda passe de 100 graus. Então, se isso aqui atingiu mais do que 100 graus, é porque a gente tem maior concentração de açúcar do que de água. A água já foi embora. E eu quero essa calda a 105 graus. Ponto de fio leve. É o primeiro ponto das caudas viscosas. Então, assim, tem algumas formas de aferir esse ponto. Mas, o que importa é, eu comecei com pouca água, só precisa ser mais rápido, como vocês viram no tempo nem da gente conversar. No tempo nem da Maria conversar, que sou eu. Ó. Bom, primeira coisa, vamos aferir com o termômetro. Já está a 105. Vamos olhar aqui, ó. Se eu tentar colocar uma gota aqui, gente, o que eu vou ver na água, vou deixar aqui, ó, pro Serginho filmar perfeitamente, o que eu vou enxergar na água é que ela vai pingar e ela vai ficar, mas eu não consigo pegar ela. Então, ó. Peguei aqui, pinguei. Você está vendo? Dá pra ver, Serginho? Dá pra pegar na câmera, ó. A gente vê a coroa, vamos chamar assim, né? Vamos chamar de coroa. A gente vê a coroa da cauda. Mas eu não posso pegar, se eu tentar tirá-la daqui, pegar uma bolinha, ó. Impossível, ó. Ela está completamente mole. Outra forma de ver o ponto é mergulhando a colher, ó. Ela tem que formar uma película sobre a colher. Isso também é uma forma. É que é um pouco difícil de você saber se ela já passou, sabe? Porque se ela passou, ela também vai formar uma película. Só se ela tiver rala. Se ela tiver rala, ela não forma essa película. Mas a partir do momento que ela já deu uma textura, ela já forma essa película. E a última forma de você ver o ponto é você despejar. E ela cair aqui, ó. Ela tem densidade pra cair em fio contínuo. Então, ó, ponto de fio, gente, não é quando a cauda tá fazendo fio no ar. Pra ela fazer um fio firme no ar, isso é ponto de bala. Ponto de fio é quando ela cai em fio contínuo. Ai, tudo que eu despejo cai em fio contínuo. Mentira. Quer ver que é mentira? Mentira. Vou pegar água pura, ó. A gente vê que no começo eu vou despejar rápido porque é favorecendo o fio. Olha só. No começo ela cai em fio contínuo. Em seguida ela já separa. Quer ver, ó? Dá pra ver que ela cai assim? Ela não cai num contínuo. Porque ela não tem densidade pra isso. Então, ponto de fio é fio contínuo. É ponto mole. Ponto de fio é calda mole. Eu chamo de calda em ponto de fio é calda em ponto de fio fraco. É fio, fio forte e fio fraco. Ou caldas leves, que são esses pontos mais moles de fio. Elas vão estar entre 105 e 110 graus. Muito bem. O que a gente fez aqui? Enquanto a gente bateu esse papo, a gente conversou, essa calda deu uma abrandada na temperatura. Isso é bom. Isso é bom. Porque como eu comentei, esse creme aqui é super delicado. Aí ele é um creme só de gemas. Eu vou tomar um cuidado, enquanto essa calda esfria 5 minutinhos, que é o tempo desse papo com vocês, eu vou tomar o cuidado de peneirar essas gemas. Então agora eu vou pedir pro Turnan pegar um potinho. A gente vai lavar as gemas e vai peneirar. Aliás, pra quem tá acompanhando o vídeo desde o começo, eu falei que ia mostrar como peneirava as gemas lá no pão de ló e esqueci, né? Então eu vou mostrar agora. Obrigada, Turnan. A maior peneira que nós temos, eu acho que é essa aqui. O que que é importante? Eu vou pegar aqui, ó, com esse potinho de açúcar, eu vou pegar água. E eu vou usar a colher pra mostrar pra vocês. Como aqui eu tenho muitos ovos, eu vou colocar aqui, ó. Não tem problema quanta água você coloque, né, gente? Vai cozinhar o seu creme. Mas eu também não vou exagerar. Vou colocar duas colheres de sopa e meia, vai, de água. Vou pegar um fuêzinho que eu tenho especial pra isso. Olha que delícia. E a gente vai lavar as gemas. Por que que isso importa? Porque ela passa pela peneira com uma facilidade que você vai se assustar. E é por isso que a gente faz esse procedimento. Tem que ser a gema diluída. Se você puser só as gemas, também dá certo. Você bate e peneira. Mas aí você tem que deixar ela parada ali, peneirando, e demora mais tempo. Tati, você tá se antecipando. Afinal de contas, por que que eu não posso jogar na peneira e ir peneirando? Porque o pior movimento que você pode fazer é esfregar os ovos na peneira, gente. Sabe por quê? Porque os ovos, a película da gema é o que dá um mau cheiro, por isso que a gente peneira. Já ouvi falar que não, que não é isso, mas a minha experiência, sabe, mostra que faz diferença peneirar. Então eu peneiro. Aqui parece que a película da gema tá partida, mas ela não está. Ela está presente aqui, ó. Inclusive ela gruda aqui, ó, no nosso batedor, ó. Pele de gema. Essa pele é o que dá mau cheiro. Só que ela é muito fininha, então é difícil de enxergar. Se você pega e faz isso aqui, você tá partindo a pele e jogando junto embora. Então pra que que você peneirou se você vai mandar a pele embora junto? Não pode esfregar a peneira. Por isso que não. Uma maneira correta de peneirar é jogar o produto aqui, ó, e aguardar ele passar. Vocês estão vendo aí o tamanho da minha peneira, a velocidade que tá caindo. Eu só não tô jogando de uma vez, porque a minha peneira é pequena, mas é praticamente, ó, o tempo de eu jogar. Olha que beleza. Não preciso ficar esperando nada e toda essa quantidade de gemas pode ser peneirada, ó. Olha quanta pele de gema a gente tem aqui. E aí tá certo. Agora sim a gente não vai ter cheiro de gema na preparação. Tá bom? Se você se incomoda, você pode usar esse artifício pra toda a preparação que você faz com gemas, tá? Agora eu gosto de usar quando tem gema em excesso, que nem aqui, é um creme só de gemas. E quando a gente faz cremes, tipo creme confeiteiro, patissier, aí eu acho que importa mais, senão eu acho que não é tão necessário. Muito bem. Eu vou misturar o leite de coco com as gemas da receita. E agora é o momento crucial. Eu vou incorporar o leite de coco aqui. Vou tirar isso aqui daqui pra gente ter espaço. Todo mundo vendo? Este momento é importante porque essa cauda tá numa temperatura maior do que as gemas podem suportar. Que temperatura é essa? 105 graus. Gente, as gemas cozinham e coagulam a 80 graus. A partir de 80, as gemas um pouco mais. Mas a partir de 62 graus começa a coagulação das claras, as gemas a partir de 80. No máximo 85 graus, o ovo inteiro está cozido. Então, esse é o cuidado. Eu deixei a minha cauda propositalmente parada um tempinho enquanto a gente conversava pra que ela baixasse a temperatura. Ela baixou, mas com certeza ela não baixou tanto assim. Ela não tava a 80 graus. Até porque com essa concentração de açúcar a cauda demora pra esfriar. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que incorporar mexendo, mexendo sempre pra não ter risco dela empelotar. E agora vem o momento mais difícil. É o momento onde... Opa! Nunca, né? Como é que funciona? Toi! Não funciona. Agora vem o momento mais importante, galera. A gente vai voltar isso aqui pro fogo. e vai cozinhar. Apenas. Apenas. Até ela adquirir textura. Quando ela começar a ficar cremosa a gente vai desligar o fogo. Porque com o próprio calor da panela ela termina de cozinhar. Se você deixar ela cozinhar demais o que você vai obter? Um creme grosso, sim. Mas talhado. Ele vai tá todo com cara de farelo. E não é isso que a gente quer. Uma boa baba de moça ela é brilhante. Sabe? Ela tem brilho, assim. Ela é um creme viscoso, pastoso, liso e brilhante. Tá, jóia? Então aí é controle de cocção. É controle de temperatura. Tem que ficar mexendo sempre. Eu vou só dar uma organizada aqui mas eu já vou voltar pra panela. Pessoal, o ponto aqui, ó. É muito, 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 muito importante. Então eu peguei o fuê pra mexer. Tem que tá mexendo o tempo todo porque a temperatura do líquido, do creme que tá em contato com as paredes da sua panela é muito maior. Se a panela for grossa como a minha isso ajuda muito porque daí ó, começou a engrossar. Vou desligar e vou conversar com vocês. Isso ajuda muito porque a distribuição de calor vai ser mais homogênea. Então eu tenho aqui uma panela de alumínio fundido derretido bem acabada com esse acabamento em volta lindo, né? Mas o que importa é a espessura dela. E aí aqui, ó quando o nosso creme começa a adquirir ponto na P como que a gente vê ponto na P? Primeiro porque ele tá grosso, eu tô vendo. E quando eu jogo ele aqui na panela, ó ele forma uma película. Eu também posso ver esse ponto tô com medo de parar de mexer e ele talhar. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já desliguei, né? mesmo assim ele continua cozinhando. Essa é a minha aflição. Ó, tá começando a querer talhar tá vendo pontinhos? Mas ele cobra a colher e se eu passar o dedo ele forma um caminho que não se fecha. Não se fecha, ó. Isso é ponto na P é uma nape é um tecido sobre a colher. Esse é o ponto ideal. E agora pra interromper a cocção pra bloquear esse processo de cozimento pra que ela não continue engrossando com o calor da panela e talhe completamente a gente vai passar pra um prato. Tá ok? Vamos colocar a raspinha. Eu vou usar a raspa de um limão inteiro. Como eu comentei eu gosto bastante da raspa de limão nesse creme. Esse ralador é bom demais. A gente encosta ele já sai um raspão estão vendo? Ele é muito bom. Vamos. Sem nome dele não. mas é muito bom. Ai, que delícia. Perfeito, gente. Agora aqui ele tá cremoso. É isso. Quando ele esfriar ele vai tá mais rígido ainda. E é claro que eu preciso dele frio pra montar o bolo. Vamos cobrir esse creme lindo levar pra geladeira e a gente vai pra próxima etapa mais um dos recheios. a gente vai fazer a geleia de ameixa que é muito fácil. Bom, pessoal. Nesse momento do nosso vídeo a gente perdeu o áudio tivemos um problema com os microfones então eu vou narrar aqui pra vocês o preparo da nossa geleia de ameixa que compõe um recheio da nossa torta Marta Rocha. A gente vai utilizar ameixa secas desidratadas sem caroço e a receitinha que eu tenho é 200 gramas de ameixa sem caroço e a mesma quantidade 200 gramas de água essa geleia é uma receita muito simples qualquer geleia de frutas secas pode ser feita da mesma forma teoricamente basta a gente amolecer novamente a fruta seca então a gente põe a água e ferve até ela amolecer se durante o processo de fervura você viu que a água evaporou e a sua fruta ainda não está macia o suficiente para dar o ponto que você deseja a gente volta a colocar água isso é um pouco de olho e depende um pouco de quão dura está a sua fruta seca tá bom se você puser água demais a minha dica é deixe ferver até essa água evaporar e você ter a geleia no ponto que deseja eu vou voltar e a gente vai mostrar para vocês o ponto dela quando estiver prontinho ok pessoal e por fim durante o preparo da geleia eu separei alguns ingredientes eu separei claras em neve que sobraram do preparo do creme de gemas dos ovos moles e então eu resolvi preparar uma decoração com merengue eu vou fazer um suspiro numa placa e a gente vai mostrar aqui para vocês na verdade é só um papel manteiga e eu vou espalhar com mais ou menos um centímetro de espessura para a gente ter uma decoração bem bonita a gente vai avaliar a capacidade do nosso forno de trabalhar na temperatura que a gente deseja bem baixinho se tudo der certo a gente vai ter uma bela decoração nessa Marta Rocha bom então vamos preparar o merengue ele vai ser igual aquela espuma de claras que a gente fez é um merengue francês é um merengue que não tem cocção igual a espuma de claras que a gente fez no início desse vídeo fazendo os pães de Deló a gente vai colocar eu usei 5 claras então tem 3, 5, 15 150 gramas de claras eu vou colocar um pouquinho do açúcar da receita uma colher de sopa ligar a batedeira e quando ela tiver com a clara bem montada a gente vai jogar o restante do açúcar só que eu quero que ele seque e desidrate sabe o que que favorece muito, 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 muito esse processo de desidratação? o suco ácido do limão se você não tem ou não quer usar pode ser cremor de tártaro que é um pó ácido que tem essa mesma função ele ajuda no processo de denaturação da proteína da clara ou seja ele ajuda a deixar crocante o seu suspiro então se tiver ácido é melhor então eu vou usar o suco de meio limão tá bom? ligando a batedeira enquanto isso eu vou espremer o suco pessoal ó nada diferente do que a gente já fez antes a gente tem aqui um merengue molengo começando a formar as marcas do batedor e você olha nas paredes da batedeira e vê umas bolhas essa é a hora mas já tá firme percebe? essa é a hora da gente colocar o açúcar assim que eu terminar de colocar o restante do açúcar eu vou colocar o suco do limão que eu espremi oi vim oi 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 berries oi oi ó oi 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 E assim ficou pronto. Muito bem. Merengue liso, brilhante, firme. Pico firme, ó. Faz um pico e ele aponta pra cima. Olha a altura do pico e ainda aponta pra cima. Tá no ponto pra gente colocar. Vocês acompanharam, viram que eu coloquei o suco de limão quando eu terminei de colocar o açúcar da receita. Bom, eu não tenho duas assadeiras. Esse forno só tem uma e a outra é uma grade. Eu vou tentar aproveitar as duas se precisar. Eu vou espalhar aqui a placa. Vou colocar metade e ver como é que vai ficar. E se precisar eu faço outra. Porque quanto mais placas, melhor. A ideia aqui, gente, ó. É só a gente espalhar. Deixando uma camada grossinha. De uma forma bem irregular mesmo. Quanto mais irregular, eu acho que mais bonito vai ficar. O merengue pode até dar uma estufada no cozimento, mas é raro. Porque ele tá num forno muito baixo. Ele é uma desidratação. Então, voltando a falar sobre isso. As claras coagulam a 80, 85 graus, né? A partir dos 60. Mas, assim, tem um açúcar a presença dele. Então, numa temperatura muito alta, elas douram. E eu acho que não vai caber tudo. Então, eu vou realmente dividir. Só que eu vou tentar pôr o máximo que eu puder aqui, tá bom? Elas douram. E aí, um bom suspiro não é dourado. Um bom suspiro é um aproveitamento daqueles fornos de pedra, né? Das cantinas e padarias, enfim, antigos. Onde você tirava a lenha. Onde você tirava a preparação, o pão que você tava fazendo. E pega as claras que sobrou, sei lá, da massa do bolo, que você usou só gemas. Enfim, as claras que você tem disponíveis. E coloca lá, bate com açúcar e coloca pra desidratar com o calor. E aí, forma aquela coisa crocante, aquele docinho crocante que a gente adora. Então, o suspiro vem dessa situação. O ideal é, se você tem um fornão de pedra, deixar realmente ele desidratar no calorzinho. A gente não tem, a gente vai usar o forno e vai ligar ele pra isso. Então, a gente vai trabalhar com a menor temperatura possível. Gente, o ideal seria 85, 90 graus. Mas é muito pouco. Aí demora muitas horas. Eu não tenho tantas horas. Então, eu até acelerei. Eu trouxe ele pra agora, pra esse momento. Enquanto eu tô fazendo os outros recheios. Pra ele ir desidratando, enquanto a gente vai fazendo o resto. O pão de loja tá aqui esfriando. Aliás, eu vou mostrar ele pra vocês. Então, eu coloquei aquele forno. Como o nosso termômetro também não é extremamente preciso, eu não tenho certeza absoluta que ele vai funcionar a 100 graus. Então, eu vou ficar meio de olho. Mas eu programei ele a 160. Eu tô achando que ele vai estar por volta de 100. Essa é a minha expectativa. Tá bom? Então, talvez o nosso merengue não fique perfeito. Talvez ele doure levemente. Não tem problema. Eu quero que ele fique crocante. Tá? Mas eu vou tentar o máximo possível chegar perto do ideal, que seria um merengue crocante e branquinho. Vamos colocar primeiro essa assadeira. Vou colocar até aqui por cima mesmo. E agora eu vou colocar essa. Forno. Bom, pessoal. Vou preparar aqui a tábua. Vou pôr um pano embaixo pra ela não ficar escorregando. Tudo que a gente tinha amarelo eu trouxe pra cá hoje. Porque o nosso bolo tem muito amarelo. É pra combinar. Ok. A nossa ameixa tá cozinhando. Aquela água já meio que evaporou e também um pouco a fruta absorveu. E a gente tem... Só que ela ainda não desmanchou. E eu quero que ela desmanche sozinha. Pra eu não precisar pegar um processador e nem nada. Então, eu vou deixar... Eu pus mais água um pouquinho e vou continuar a deixar ferver. Por isso que baixou a fervura. Acabei de jogar mais um meio copo de água. Tá bom? Agora a gente vai pra próxima etapa. A geleia de ameixa tá fervendo. Nossa decoração extra tá no forno. Vamos ficar controlando. Vocês me ajudam a olhar. Se vocês verem, vê que tá um pouquinho dourado aqui. Vocês têm que me avisar que eu preciso virar e dar uma olhada. Porque a gente não sabe exatamente a temperatura. E mesmo que eu use o termômetro, a laser, ele não é preciso pra esse tipo de coisa. Ele mede só a temperatura de superfícies, né? A gente vai agora fazer o doce de leite com nozes. Para o doce de leite, a gente vai usar o doce de leite pronto. Por quê? Porque acabou de ir ao ar o nosso especial doce de leite. Quando você vê esse vídeo, já vai ter feito um tempo, né? Talvez um mês, não sei. Porque o aniversário do canal é finalzinho de setembro. Talvez já façam 30 dias que a gente lançou o vídeo do doce de leite. Mas o que importa é que nele eu ensino a fazer vários tipos de doce de leite. Pra você fazer em casa, sem utensílio específico, sem equipamento específico. E sem conhecimento também específico. É panela e produto. Então eu ensino com doce de leite, eu ensino doce de leite de leite de vaca. Então a gente tem vários doces de leite lá disponíveis e você pode assistir e escolher um pra preparar. Então eu escolhi um. Esse é o doce de leite de leite de vaca, tá? Então ele tá aqui. E aí a gente ou comprar pronto se você não quiser preparar. Só que essa preparação, ela tem outra etapa muito importante. Eu vou pegar os poucos aqui. Que é a preparação das nozes. A gente vai preparar agora nozes açucaradas. Eu gosto muito de torrar e açucarar as nozes. Isso dá um sabor inigualável, incomparável nas nozes. É diferente de você usar a essência de nozes. Elas ficam gostosas mesmo, sabe? Elas ficam com aquele perfume de nozes torrada. E eu vou ensinar vocês a fazer. Porque eu já usei em outros vídeos lá no passado. Muita gente já perguntou. Então a gente vai utilizar. Eu vou ler a receita. Porque é quanto você quiser de nozes. Mas eu vou... E aí um pouquinho de manteiga e um pouquinho de açúcar pra açucarar. Você pode fazer isso de olho. Mas eu vou passar uma receita pra quem não tem noção quando faz a olho. A gente tá usando aqui, ó. Todo esse potão de nozes tinha 200 gramas de nozes, 30 gramas de manteiga e 100 gramas de açúcar. Ok? Então esses são os ingredientes que a gente vai usar pra torrar as nozes. E o doce de leite vai fazer parte do recheio. Ok? Bora pra lá então? Primeira coisa, picar as nozes. A gente pode picar com processador. Mas com processador elas ficam de um tamanho... Tem sempre muito farelo. Processador, alguns pedaços ele bate mais e outros menos. Então ele sim. Tem sempre muito farelo. Eu vou fazer hoje na mão. Nozes é uma coisa super macia e super rápida de cortar na mão. Dá até pra cortar assim, ó. Ó. Tá vendo que moidinho? Mostra, Serginho, pro galera ver que tá realmente moída. Não tem muita diferença das nozes que eu moí da mão pra essa, percebe? Então dá até pra fazer na mão. Nozes é muito macio, ok? Dá pra pôr dentro de um saco, passar um rolo pra quebrar. Eu vou fazer na faca mesmo. Eu vou picar rapidinho essas nozes e a gente já vai começar a preparar a torra. Muito bem, pessoal. Nozes picadas, vamos fazer. Só dá uma olhada nas ameixas, olha. Elas tão bem macias. Se eu pegar uma, qualquer uma, ó. E apertar, ó. Elas desmancham, tá vendo? Tá completamente mole. E aqui tem pouca água, ó. Se eu mexer, ó. Tá escutando os talos no fundo? Então assim, tem pouquinha água e ela tá mole. Basta. Você já pode tirar do fogo. Eu não vou nem desligar. Eu vou só tirar do fogo porque eu vou vir pra cá com a minha frigideira pra fazer as nozes. Então agora as ameixas já vão esfriar e daqui a pouquinho eu já vou pegar um fuê e vou bater elas, tá? Aliás, eu vou fazer isso agora enquanto eu tô conversando com vocês. Paralelo a isso, vamos ficar atento aqui. A gente tem uma só tese no fogo. A gente vai colocar a manteiga da receita. Gente, é mais ou menos uma colher de sopa. Isso não tem uma medida exata. É bom colocar bastante manteiguinha pra que as nozes fritem por igual. Agora, se você quiser usar menos gordura, pode. Mas assim, a castanha é gordurosa, mas não é assim igual o bacon. O que você vai jogar aqui, ela vai soltar a gordura. E olha a importância. Por que eu guardei isso aqui pra picar na mão? Olha a importância. Quando eu jogar aqui, ó. Se tiver farelo, os farelos das nozes, quando a gente faz no processador, fica aqueles farelinhos mais finos. Eles vão pro fundo e queimam. Então essa hora aqui, ó, que as nozes estão torrando, ele queima. Então não fica tão gostoso. Se você colocar uma quantidade boa de gordura e picar elas na mão, a torra que você está fazendo na frigideira vai ser mais homogênea. Você vai ter um produto muito melhor. É isso, né, gente? Eu falo pra caramba, mas é só detalhe, né? Mas são os detalhes que fazem a diferença no resultado. Às vezes você vê uma receita, você faz assim, você fala assim, nossa, mas não fica igual. Ah, esses detalhes mudam tudo. Mudam tudo mesmo. Porque as nozes no processador dá sabor de queimada. Então muda tudo mesmo, sabe? Não muda pouca coisa, não. Bom, ela vai ficar aqui até dourar levemente e você começar a sentir aquele cheiro de nozes amendoadas, um cheiro de torra, de amanteigado mesmo. Dá uma mexidinha. É mais fácil se você souber usar a salteza, é mais fácil do que ficar mexendo com a colher, mas pode mexer com a colher também. Enquanto isso, essa ameixa que eu acabei de desligar do fogo, eu vou pegar o fuê, ó, e vou esmagar. Porque afinal de contas, eu posso fazer a geleia que eu quiser. Eu quero uma geleia mais pedaçuda. Eu tô fazendo um recheio de bolo, eu não tô fazendo uma coisa lisa. Então minha ideia não é peneirar, minha ideia é fazer uma coisa pedaçuda mesmo. Só que não com as ameixas duras, né? Por isso que a gente tá usando ameixas cozidas, fervidas. Uma geleia, é um tipo de geleia, um creme de ameixas. Se você quiser passar no mixer, vai ficar homogêneo e liso. Tudo bem também. Pessoal, passou um pouquinho, ó, mostra aí, Serginho. Eu me distraí com as ameixas, o forno tá muito alto, esse fogão é excelente, o fogo dele é super alto, funciona super, mas eu me distraí. Aí eu, inclusive, baixei agora o fogo. E ele é ótimo, porque o fogo baixo dele é muito baixo. Então é muito bom mesmo, mas é tão baixo que você tem que tomar cuidado. Então assim, eu vou ficar de olho aqui pra não acontecer mais, mexer mais, com mais frequência. Mas ela vai, se você fizer isso em fogo baixo, é melhor. O ideal é que ela não queimasse assim, tá bom? O ideal é que, pra não dar gosto de queimado, o ideal é que ela ficasse levemente dourada. Mas não tem problema, não vai atrapalhar em nada. O cheiro já tá invadindo aqui a cozinha, tá incrível. A nossa ameixa vai pra geladeira agora. Tá? Pessoal, ó, você chega perto e puxa o ar. Puxa o ar pra você, pra vir aquele cheirinho. Tá maravilhoso. Parece que tá muito, muito ponto queimado, mas não tá. Tá bem, bem, bem legal o cheiro disso aqui. E aí a gente percebe em fogo baixo, ó, elas esquentando e fazendo essa espuminha. É porque elas estão fritando aqui, fervendo e soltando a sua própria gordura. Quando ela chega nesse ponto, tá toda bem dourada, ó. Tá vendo que toda ela escureceu? Vocês começam a perceber agora que a gente até não enxerga tanto a diferença entre as torradas e as outras, porque elas estão parecidas de cor. Eu vou desligar o fogo e vou jogar o açúcar. Aí o açúcar vai grudar no calor da gordura. O objetivo aqui não é que o açúcar vire caramelo, tá? Ele vai só grudar no calor da gordura. E você tem que continuar mexendo, porque ela mantém o calor. Opa! Então, ó, não deixe a noz esparada. As próprias nozes são ricas em gordura. Toda castanha é, né? E aí essa gordura mantém o calor. Então você desligou o fogo, mas isso aqui, ó, é que aqui queimou uma, por isso que tá saindo fumaça, tá vendo? Caiu uma aqui. Mas assim, é, então eu vou fazer aqui pra não ver a fumaça, porque a fumaça não é daqui. Ela mantém o calor e ela continua cozinhando. Então a gente tem que continuar mexendo. Pronto! E aí você tem nozes açucaradas. Se você quer menos açúcar, pode colocar menos açúcar. Se você gosta com mais docinha, pode fazer. Mínimo 50 gramas pra 200 de nozes, máximo 100 gramas. Eu usei o máximo, eu usei 100 gramas de açúcar. Agora tá tudo pronto. Nozes e doce de leite e pasta de ameixa. Vamos ver qual é a próxima etapa da preparação da nossa Marta Rocha. Bom, pessoal, me preparando pro último recheio. É, não, penúltimo, vai. Pro penúltimo recheio da Marta Rocha. A gente vai preparar agora um merengão. Na minha terra chama assim, porque é um merengue assado. É, não sei se tem um nome específico. Acho que não existe um nome específico pra isso. É só um merengue assado. Quanto mais perto de um suspiro ele ficar, mais interessante é, porque ele fica mais gostoso. Se você não tiver um forno que você consiga trabalhar numa temperatura muito baixa, você não consegue fazer um suspiro como esse da decoração que eu tô preparando ou como um merengão assim, mais crocante. Se você tiver, então eu tenho um forno elétrico que ele começa, aqui ele tá marcando 100, mas em 50 graus ele já começa a funcionar. Então, eu vou trabalhar com o meu forno a 100 graus, 120 na verdade. Pra ele ficar levemente crocante e dourado por fora e meio úmido por dentro. Quando você não tem, ele vira só uma espuma, só um merengue assado mesmo. Sabe pudim de claras? Fica com aquela textura, porque fica uma clara assada. Então você vai bater o merengue francês de novo, gente. Pela quarta vez hoje, quinta, né? Foram três pães de ló, a decoração e agora pela quinta vez mais um merengue francês. A gente vai bater claras em neve com açúcar. Então eu vou poupar vocês disso, tá? Vocês não precisam ficar olhando. A gente vai bater a clara com açúcar e aí vai colocar aqui na forma untada com bastante manteiga, tá bom? E ele vai assar no forno a 120 graus, por mais ou menos uma hora. Não adianta acelerar. Se acelerar ou se for no seu forno mais alto, ele vai dourar mais rápido e você vai ser obrigada a tirar ele do forno, mas ele vai estar muito úmido por dentro e não vai ter nada de crocância. Isso é o mais normal, tá bom? Mas a gente vai tentar deixar o mais crocante possível. Já vi receitas até que não usam o merengão, não fazem a bolacha. Pega um suspiro mesmo, suspiro que compra pronto no mercado, quebra e coloca na camada do recheio. Bom também. Muito bem. Então a receita desse suspiro assado, e eu tô chamando com o nome que eu conheço da infância, que é o merengão, está pronta. Na receita você vai encontrar ele com a etapa merengão, tá bom? Mas nada mais é do que o merengue francês. Todo merengue batido, da mesma forma que os outros, não estou falando novamente sobre isso, porque a gente falou super sobre isso já nesse vídeo, né gente? Sobre clara bater em excesso, sobre o momento de jogar o açúcar, sobre ser o açúcar super fino. Então, eu vou, não vou, vou me poupar de falar sobre isso. Forminha bem untada, vamos espalhar aqui, tentando não deixar buracos. E agora vai para o forno. Aí eu já tenho várias coisas para mostrar para vocês nesse momento da vida aqui, da preparação da nossa torta. Primeira coisa, deixa alto mesmo, tá gente? Porque, cara, provavelmente você vai ter que, ele vai murchar, tá? Provavelmente ele vai murchar bastante. Então dificilmente você vai ter que cortar ele. Eu deixaria alto mesmo. Qualquer coisa você tem como cortar. Vou colocar aqui. Só que eu vou usar esse forninho aqui que está mais confiável. E eu vou mostrar para vocês em que momento do sofrimento de vida eu estou. Esse aqui está por 125 graus, ok? Acabei de ligar. Está ligado, funcionando. Esse aqui é aquele forno que não atingia a temperatura que a gente queria. Aí eu deixei ele a 150, deduzindo que ele estava dando 100. Mas não estava. Olha como ficou a minha placa de suspiro. Que eu acabei de colocar, gente. Faz 15 minutos. Ela queimou embaixo. E aqui, olha. Está mole, está vendo? Ele não desidratou nada ainda, zero. Então esse aqui eu perdi. Agora o outro ainda está ali. Aí eu baixei ele. Eu baixei ele para 120 graus. E vou deixar e vamos ver se isso aqui funciona. Quero mostrar para vocês também o pão de logo. Deixa eu só lavar a mão. Muito bem. Agora a gente ainda tem as natas batidas. A decoração surpresa de nozes. Já vou contar que é de nozes. E uma calda para molhar esse bolo. Como eu não mostrei ainda caldas de bolo. Eu acho que eu até vou fazer um especialzinho com várias opções de calda de bolo. Eu vou fazer a calda mais básica que existe. Eu vou aromatizar com esse rum. Esse rum é aquele carta blanca. Está aqui a marca. A montila, carta blanca. E a gente colocou baunilha. Está vendo? As sementinhas de baunilha lá. A gente fez isso com vocês. A gente gravou aqui com o pessoal do canal. Então é nosso rum aromatizado. A minha calda é meia, meia açúcar e água. O turno está procurando a calda já gelada. Quando ela fica gelada, ela é líquida, mas ela tem uma leve viscosidade. Mas ela quente e parece completamente líquida. Cara, não faça. Cara, né? Pessoa, não faça a calda grossa. Se você espessar, cozinhar demais a sua calda, ela vai engrossar demais. E aí, quando você jogar no bolo, ela não penetra na massa. Não funciona. A calda tem que ser líquida. E a receita é um para um açúcar e água em peso. Não em volume. Então eu vou pesar aqui, sei lá, 200. 200 de água. Exatamente 200. Vou deixar aqui para o Serginho pegar para vocês. Falta 2 gramas, né? Zero balança, 200 de açúcar. Eu vou usar o cristal, porque ele vai se diluir e é ótimo para caldas. 200. Muito bem. E é só isso, ó. A gente vai colocar ele para ferver. Gente, e é assim, ó. Ferveu, desliga. Não deixa ferver. Se você deixar, essa proporção que eu ensinei. Se você deixar fervendo, ela vai engrossar. Aí ela vai apurar e ficar grossa demais. Então não deixe ferver. E ela vai ficar com essa textura. Vou tentar mostrar aqui. Deixa eu jogar isso aqui fora. Será que se a gente pingar na água, o pessoal vê que tem textura diferente? Acho que na mão, né? Ó. Sabe? Ela é levemente viscosa. Leve, muito levemente viscosa. É isso que a gente queria, tá bom? E a cor tem a ver com o rum, com o baunilha que a gente está colocando. Muito bem. Depois que ficar frio, eu vou colocar numa bisnaga. Depois que ferver e esfriar. E eu deixo essa bisnaga na geladeira e facilita muito pra molhar bolo. Acho que é o melhor utensílio que tem. Tá bom? Então é isso. Calda no fogo. A hora que ferver, a gente desliga. E a gente vai preparar agora uma das decorações. Aliás, a decoração surpresa de nós. É agora. É agora! Muito bem, ó. Ferveu, desliga. Sacode o seu rum pra sua baunilha e ir lá pro fundo. Parece que vazou. Uma dose, gente. Eu não calculo, não. Uma dose. O álcool evapora, tá? E, ó. Os últimos cristais de açúcar que estão aqui no fundo, eles vão derreter com o calor da sua calda. Se não derreter, eles vão assentar no fundo. Então também não vão entrar, sabe? Mas eles, ó, já estão praticamente derretidos. Foi só uma questão de mexer. Então não tem que se preocupar. Derreteu. Pronto. Não tem que se preocupar. Ferveu, desliga. Calda pronta e aromatizada, a gente vai pra próxima etapa dessa preparação. Então esse aqui vai lá pra geladeira pra esfriar. E a gente vai pra próxima etapa dessa preparação, que é o chantilly. Só que eu vou fazer um chantilly de nata e não de creme de leite fresco. Muito bem. Bem, pessoal, nós já fizemos creme chantilly em outros momentos. E a gente vai gravar um vídeo só sobre creme chantilly pra quem quiser buscar, sabe? Quando você busca creme chantilly no YouTube, vai aparecer. Mas o chantilly é um creme de leite gordo com açúcar. Tem que ter gordura solta. E isso se perde no processo de homogenização e pasteurização que a indústria faz. Então aquele creme de leite de caixinha não vira chantilly. Até porque ele não é só creme de leite, ele tem outras coisas lá naquela mistura. O creme de leite fresco é o leite gordo do... É o leite gordo. É a parte gorda do leite da vaca. A nata é a parte mais gorda ainda. Ela é a parte mais gorda do creme de leite. Quando você tira o leite da vaca e deixa ele descansando, se pega uma noite fria, assim, né? Se fica umas horas no frio, aquela tina vai subir a superfície uma camada grossa. Essa é a nata. É uma camada de gordura misturada com leite, proteína de leite, que vai pra superfície. A nata, então, é um creme de leite gordo muito mais cremoso, como vocês estão vendo aqui, e estável. Ó, olha isso. Já é creme aqui, está vendo? E aí, ela precisa ficar na geladeira, como chantilly fresco. Só que ela é mais resistente, inclusive, pra bater. O creme de leite fresco, quando bate demais, ele talha e vira manteiga. Ele separa a gordura do soro do leite. A nata também faz isso, mas é mais difícil você talhar uma nata. Então, eu estou usando... A receita que eu separei pra vocês, eu pus 800 gramas de nata e 80 gramas de açúcar. É sempre assim. 10% da quantidade de creme. Pode ser creme de leite fresco. Se for 1 kg, 1 litro de creme de leite fresco, vai 100 gramas de açúcar. O chantilly é um creme, é uma sobremesa. O chantilly, por si só, é considerado uma sobremesa. É um creme sobremesa. Feito com 10% de açúcar em relação à quantidade de líquido, tá? Sempre. Lógico que você pode fazer mais doce, mas fica enjoativo. Ele perde aquele azedinho que ele tem, que é muito bom. Bom, eu estou usando um pouco mais, tá bom? Eu estou usando 1,2 kg de nata por um único motivo. Eu quero que sobre, pra eu fazer decorações, pra eu falar com vocês. Eu tenho dois bolos pra cobrir. Eu tenho o pequenininho que eu fiz e quero usar. Então, por esse motivo, eu estou usando um pouco mais. Mas é 10%. Então, eu vou colocar o meu creme de leite aqui. Foi todo de uma vez. E agora, a gente vai pesar... 120 gramas de açúcar. Eu tinha pesado o açúcar pra 800 gramas, então era 80. Então, aqui tinha 80. E agora, eu vou completar... 82. Com o açúcar refinado mesmo. Tanto faz o açúcar, mas é melhor 125 gramas. É melhor que seja um açúcar fino, tá bom? O cristal é mais difícil de derreter aqui. E agora, a gente vai bater até ele formar as marcas do batedor. Assim como o creme de leite fresco, ele tem que ser batido gelado. E depois, eu vou guardar ele na geladeira. Só até formar as marcas do batedor. Eu vou mostrar. Gente, vocês viram, né? Foi batendo, batendo... Ó, isso aqui é o ponto máximo. Ele tá em pico firme, mas ele ainda tá liso e brilhante. Então, tá perfeito pra gente utilizar. Eu vou deixar esse bowl na geladeira. Até a hora de usar. Porque agora sim, eu falei pra vocês antes que eu ia mostrar o pão de ló. Vou mostrar agora. Porque agora sim, a gente vai finalizar. Beleza? Bom, pessoal. Nossos pães de ló não ficou tão escuro quanto eu imaginei, não. Mas, ó. Tá bem assadinho. Tem gente que comenta que tem um pouco de dificuldade com o pão de ló. Gente, eu não sei. Vocês viram? Eu fiz do começo ao fim com vocês. A manteiga derreteu, ficou aqui, ó. Mas, ó. Lisinho, retinho. Fofo, firme. Eu acho que é alguma coisa na qualidade da espuma de ovo, sabe? Quando a pessoa comenta assim que ele murcha ou que não tá dando certo. Porque essa receita é padrão, é básica. O bolo branco ficou um pouco diferente. O forno demorou muito pra assar. Ele tá um pouco seco. Eu sinto que ele não tá tão macio quanto esse. Tá bom? E o pequenininho também. Eu acabei fazendo ele só branquinho. Ó, porque ele é mais um complemento. Daí eu vou tirar das formas e vou ver se eu preciso nivelar. Antes da gente falar sobre isso, a gente vai fazer uma decoração especialíssima. Eu vou começá-la agora com vocês. Eu vou ler a receita, se eu achar ela aqui no meio daquelas monte de colinhas de receitinhas que eu tinha. Ah, já achei. Para as nozes carameladas. Pessoal, é uma decoração muito bonita que a gente vai fazer com nozes. O que a gente precisa? Eu separei as nozes inteiras, tá vendo? E eu tinha comentado com vocês que nozes são uma castanha macia. Então eu vou espetar um palito nelas pra me ajudar a não queimar a ponta dos meus dedos. Eu vou mergulhar essas nozes no caramelo. Mas vocês vão ver o efeito que isso dá. É só isso que eu vou fazer. Mas aí eu vou ensinar a fazer o caramelo, a mergulhar corretamente e a pôr pra secar corretamente. Ó, tem que colocar aqui com cuidado pra não rachar. Tá bom? Quanto mais você puder enfiar o palito, melhor. Porque daí ela vai ficar mais firme, mais presa no palito. Só que eu vou fazer isso enquanto a minha calda vai pro fogo. E eu vou utilizar. Quanto de nozes você quiser. 200 gramas de açúcar. Eu peguei o cristal, que ele é ótimo pra caldas. E 20 gramas de glucose. Então, pra quem não sabe usar glucose, eu vou pegar uma panelinha e a gente vai pôr no fogo. Eu já vou ensinar. Bora sim. Panelinha na mão. Vou já ligar o fogo. E nós vamos levar o açúcar com a glucose pro fogo. E aí eu falo, 200 gramas de açúcar e 20 gramas de glucose. Se você quiser jogar água pra começar a ferver, a derretimento, o que você acha importante, pode jogar. Ó, nossa, você não pesou. Não. Sabe por quê? Tanto faz a quantidade de água. Isso é só pra meio que amolecer o açúcar homogeneamente. Sabe por quê? Porque eu quero um caramelo totalmente dourado. E sabe que horas que isso aqui vai virar caramelo? Quando toda a água evaporar. Já contei pra vocês que enquanto tiver água, a água mantém a temperatura da calda de caramelo mais baixa. Atingiu 100 graus, a água vai embora. Atingiu 100 graus, a água vai embora. Não passa disso. Só quando a concentração de açúcar tá muito maior. E quando dá cor dourada, é porque não há mais açúcar. Então isso aqui agora vai ter que ferver até essa água evaporar inteira. Só que essas caudas tendem a cristalizar demais. A virar cristal. E o problema não é o cristal. Eu quero que ela vire um vidro, mas eu não quero que ela açucare. Sabe o que a gente usa pra resolver isso? A glucose. A glucose é um anticristalizante. E é ela que vai me ajudar a permitir ou fazer com que esse açúcar, com essa calda, não açucare. Vamos usar aqui antes que isso aqui ferve. Daí, a glucose é um produto grudento. Se eu fizer a bobeira, a bobagem de fazer isso aqui, ó. Aí eu pesei e deu 200 gramas de glucose. Aí você vai jogar, ó, na preparação. Você pode forçar o quanto você quiser. Vai ficar mais da metade. Você consegue enxergar quanto tem aqui? Vai ficar mais da metade na colher. Não adiantou nada. Por isso que tem gente que unta. Eu acho um baita de um trabalho. Então eu abro o pote de glucose. Molho a mão. E com a mão molhada, eu estimo 20 gramas. Eu já tô falando pra vocês, já sei, que 10 gramas é mais ou menos uma colher de sopa. Então, ó, aqui tem mais ou menos 10 gramas. Então vai pra cá, ó. Praticamente não suja a sua mão. Sujou com um fiozinho. Mais 10 gramas são 20. Uh! 20 gramas. E acabou, gente. Fecha a sua glucose. E o processo já acabou. E dessa forma você não tem que ficar untando nada. É a maneira mais fácil de pesar a glucose. Poxa, Tati, mas isso aqui é uma medida precisa? Não, gente. Não é uma medida precisa, mas não precisa ser. Sabe por quê? A glucose é um anticristalizante. E ela aceita uma margem. Sabe? Se você colocar um tanto a mais, não faz mal. Se colocar um tanto a menos, não faz mal também. Vai dar certo de qualquer forma. Por isso que você não precisa se preocupar. E por isso que quase todas as preparações que a gente usa a glucose, eu faço dessa forma. Exceto o torrone. Que nós já gravamos aqui no canal. O torrone tem que ser uma quantidade exata. E vai muita glucose. É quase equivalente à quantidade de açúcar de cada calda. Aí eu pego o açúcar, a água, pego a panela. E vou jogando a glucose com a mão, molhada, na panela onde ela vai ferver. Eu peso. Eu peso a panela. Eu não ligo o fogo, entendeu? Eu peso dentro da panela. Também dá certo. Então fica a teu critério aí. Fazer isso ou não. Ó, aqui tá bem misturadinho. Você pode mexer fervorosa e à vontade. Fervorosamente e à vontade. Afinal de contas, tem glucose aqui. Então mesmo que ela comece a cristalização, vai passar. Enquanto ela ferve, a gente vai preparar as nossas nozes. Vou espetar todas elas no palitinho. Bom, nossas nozes estão aqui espetadinhas. E o nosso caramelo tá quase pronto. Olha, ele tá ficando dourado. Então isso é um indício de que já não há mais água nessa mistura. Apenas açúcar que se fundiu. Ou seja, que derreteu-se com o calor por ele mesmo. Então a gente vai deixar ele adquirir uma cor. Porque eu quero que ele fique dourado. O meu objetivo é um caramelo médio. Pra deixar essas nozes com caramelo dourado. É estético. Pra ficar bonito, eu quero fazer com que ela tenha uma ponta. Um fio de caramelo. Então eu peguei um isopor. Isso aqui, gente, é uma caixa de fruta. Eu achei, quando eu fui à mercearia, pegar um produto pra uma outra receita que a gente tá gravando. Uma fruta. E aí tinha uma caixa de fruta lá, né? Na entrada do mercado, da frutaria. E aí eu pedi a caixa pra eles. Mas ela tava lá pra isso. Pros clientes levarem as coisas. É isso. É uma caixa de isopor. Eu poderia cortar ou não, né? Se você tem um apoio, por exemplo, se eu não tivesse a câmera aqui, e eu pudesse ficar de costa aqui, talvez eu apoiasse aqui. Eu gosto de apoiar assim, ó. Na beirada de uma mesa lisa. Poder trabalhar é ótimo, né? É o turnan querendo bolo. Isso ele já tá em momento de comemoração. Já faz cinco horas, eu tô esperando esse bolo. Gente, tá quase aqui, ó. E eu vou desligar enquanto eu falo com vocês, tá? A gente vai espetar as nozes aqui, é só isso. Mas eu gosto de colocar isso num lugar reto, mas aqui, ó, vocês não vão ver. Então aqui vai ficar meio torto. Eu acho que eu vou colocar aqui. E tô achando até que eu vou fazer assim, ó. Vou espetar aqui. Vamos ver se vai rolar. Era bom que tivesse um peso, mas é só pra não desequilibrar. Um peso seria só pra não, sabe? Mas eu tomo cuidado na hora que eu vou colocar aqui. Bom, agora a gente vai pegar o nosso caramelo, que atingiu a cor de caramelo claro. E propositalmente, eu tirei ele do fogo nesse exato momento, tá? Eu não deixei ele passar. Porque agora até ele estriar, ele vai continuar cozinhando. Porque esse caramelo é muito quente. Muito quente mesmo. Ele tá aqui a 145, 150 graus. Então, eu vou deixar ele abrandar a temperatura. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai mergulhar as nozes nesse caramelo. E vai deixá-la secar nessa posição. E aí, você se prepara. Eu vou até fazer um negócio por nós aqui, ó. Ah, acabamos de guardar a manteiga, né? Tornã? Traz a manteiga, por favor. Obrigada. Valeu. Se você quer comer, tem que fazer um esforço, vai. Já estou ruim. Gente, ó. Eu vou dar uma untada aqui pra abrandar na hora da limpeza. Pra esse caramelo não grudar muito. Porque isso aqui não é granito, nem nada, né? É um... Enfim, é uma fórmica, né? Então, ó. Vamos de novo aqui. Banhei. Deixa escorrer o excesso. Vou trazer a panela mais perto, ó. Deixa escorrer o excesso. E prende aqui, ó. E é só isso. O que importa é quanto mais bonito, quanto mais grosso ficar esse fio, o mais bonito fica a sua decoração. Então, quanto mais frio tiver o caramelo, melhor. Então, você vai fazendo. Se você puder deixar ele esfriar um pouquinho, é o ideal. Porque daí ele já está numa temperatura que ele forma uma casca mais grossa. Mas a gente não vai ter tempo de fazer as 20 juntos. Isso é legal de fazer com amigos. Sabe? Um monte de gente faz junto essa etapa. Então, eu vou colocar aqui porque eu estou sozinha. O Tornan já disse que não vai mais ajudar enquanto ele não comer. Estou tentando equilibrar aqui a caixa. Estou torcendo para cair. Por que, Tornan? Por que essa maldade? Acho que a gente vai precisar de um peso aqui, sim, galera. Será que se eu puser aqui da... Só para não... O peso das nozes não fazer diferença. Por que você quer que caia, Tornan? Fala para a gente. Eu gosto do caos. Ainda tenho que escutar isso. Ninguém sabe o que é isso. Sabe o que é caos? Nem sabe. É desordem. É, desordem. Sua mãe deve ser muito feliz com você. Agora você é de casa, sim. Pessoal, agora, ó. Dá para ver que a cauda está viscosa? Ela ainda está bem quente, mas ela já esfriou. Ela cobre melhor, olha, as nozes. Cobre super bem. Então, ela está na temperatura ideal. Vou usar esse espaço aqui porque aqui caiu um, ó. Aí eu não vou usar de novo. Acho que eu não consigo pôr mais. Não cabe mais. Eu acho que basta. Porque cada vez que eu mexo, ó, os fios ficam tortos. Enquanto ele ainda está quente, você consegue ir puxando, ó. Está vendo? E ajeitando. Eu consigo puxar e ajeitar. Quando chegar do tamanho que você deseja, você passa aqui a tesoura e corta. Só que isso tem que ser feito próximo da hora da montagem. Então, eu estou torcendo com todas as forças aí do meu coração que isso aqui não derreta, não desmanche com a umidade do ar enquanto eu vou montar agora com vocês. porque o tempo de eu montar um bolo sozinho, eu montar com vocês é diferente. Então, eu estou torcendo que ele não perca aí o ponto. E é só isso, galera. É só deixar ele secar. Depois de seco, deixa eu pegar uma bem... bem friazinha. Eu acho que eu comecei por aqui, não foi? As nozes ficam assim. E isso aqui pode ficar da altura que você quiser. Você vai tirá-la do palito e vai utilizar. Além... Sai o palito, tá? Além de bonita, ela é gostosa. Ela é caramelada. Então, quando você morde, você come caramelo. É uma delícia, gente. Uma delícia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi o que diferente que eu quis ensinar para vocês. Se você quiser agora, depois de pronto... Olha, o que não está seco ainda. Foi aquele mais grosso. Olha, ele dobrou. Depois de pronto, se você quiser colocar... É... Pintar, sabe? Com pó dourado ou com anilina dourada, dá também. Olha, quando a gente tem tempo de mexer em um só, dá para fazer um negócio lindão. Olha que maravilhoso. Está vendo que ele estava bem grosso. Como eu comentei com vocês. Olha que bonito as nozes. Está vendo? Perfeita. Então, aí a gente consegue mexer. Muito bem. Agora é hora, então, de montar a nossa torta. Marta Rocha. A gente tem o disco de 21, tá? Que é para o tamanho que a gente quer. Eu vou descolar as laterais. E aí, eu fiz uma forma sem fundo falso e uma com. A de fundo falso vai ser uma vida mais tranquila. Porque é meio garantido que ela vai sair. Essa daqui já não é. Eu vou tirar primeiro essa para vocês verem. Além da massa já ter dado aquela encolhida, descolado. Ó. Aqui a gente consegue fazer assim, ó. e passar a faca. Ela não cola, mas assim, ó. Facinho de manusear. A gente acabou de fazer. Fizemos esse bolo hoje. Então, assim, não tem perigo nenhum, tá? O pão de ló não fica... Ele é fofo, leve, mas ele não fica também de desmanchar. Essa aqui já é mais difícil, ó. Eu vou forçar, não está saindo. Vou fazer com a faca. Vou tentar forçar com a faca. Vou tentar ver onde ela está colando. Eu acho que normalmente é nos cantos que o pão de ló cola. Então, eu acho que vai ser nos cantos que ela está colada. E vamos ver. Essa a gente teve aquele problema também, né? Ela desidratou mais do que assou. Então, foi uma coisa meio... Ela está diferentinha. Mas eu acho que vai dar tudo certo aqui. Espero que sim, né? Se não, não tem bolo do canal. Beleza? Então, estamos aqui. Aí, eu vou olhar para os bolos. Vocês sabem, né, pessoal? A gente já conversou antes que a gente tem um monte de receios para colocar. Então, o que eu quero falar? Primeiro, eu vou pegar um prato para ser minha bailarina, porque eu não trouxe uma bailarina. Eu vou cortar esses bolos. só que olha o tamanho que ele vai ficar só de massa se eu colocar um em cima do outro agora. Então, isso é ruim. Eu não vou fazer. Eu não vou arriscar. Então, eu vou tirar uma parte desse bolo. O que eu quero são duas massas de mais ou menos um centímetro. Então, eu quero uma massa. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu quero uma massa mais ou menos aqui e a outra mais ou menos aqui. Então, o resto é sobra. Tá? E é isso que eu vou cortar agora. Eu acho que ficou certo, né? Eu fiz de costa para mim, mas eu acho que ficou certo. A gente tem um vídeo só sobre montagem de bolos de festa, mas a faca fica parada e o bolo gira. A faca fica parada e o bolo gira. É para isso que serve uma bailarina que eu não tenho aqui comigo hoje. É a mesma coisa que o churrasqueiro não tem espeto, né, gente? Mas tudo bem. Ó. Essa massa aqui, eu posso até fazer outra, Marta Rocha. Eu não vou jogar ela fora, gente. Eu vou fazer outro bolo. Olha o nosso pão de ló que fofinho, que bonito. Vou fazer outro bolo com ela. Ela não vai para o lixo. Vamos ver onde marcamos. Marcamos aqui. Eu acho que dá para dividir no meio e ainda fazer mais outra. Sinceramente, acho que dá. Então, aqui, o bolo de chocolate está cortado. Vamos fazer a mesma coisa para o bolo branco. Mesma coisa. Eu vou medir. Então, se eu deixar um aqui e o outro aqui, o resto sai. Nó. Não podia ter sido mais torto, né? Peraí, gente. Deixa eu dar uma leve ajeitada aqui no que eu fiz, porque cortei muito torto. Não sei o que eu estava fazendo. Como é que eu perdi a mão? Agora, assim, ao meio. Agora, com mais cuidado, porque eu não posso perder a mão. Não posso entortar ele. Tem gente que usa linha, né? Eu não gosto. Ainda bem que eu consegui cortar reto uma vez na vida. Ó. Os dois bolinhos estão prontos. Meu prato bailarina. Obrigada, prato. Agora, eu vou limpar essa bagunça. Esses aqui, a gente vai guardar para fazer outro bolo, ó. Outro bolo. E aí, a gente vai pegar todos os recheios e vai começar a montagem. Agora. Pessoal, a gente está com tudo pronto, só que aquele merengão, merengue é merengue, gente. Aquele suspiro da decoração ainda está ali desidratando, desidratando. Então, assim, ele ficou levemente dourado, porque eu acabei de aumentar o forno, eu fui para 150 para ele ficar. Ele ainda está fofo, ó. Não tem problema. Mas ele ressecou um pouco nos cantos já. Então, o que eu fiz? Ele incha e ele vai murchar. Então, eu estou desgrudando ele da lateral para ele murchar à vontade. Então, isso aqui, eu vou levar para a geladeira para esfriar mais rápido enquanto eu monto as outras camadas da Marta Rocha. E preparo tudo aqui para vocês verem. Vamos forçar, forçar o resfriamento dele para a gente poder montar. Bom, agora está tudo aqui. Ó, nosso creme de gemas foi para a geladeira. Estava coberto com... Eu não achei o filme plástico na hora. O turno estava passeando para variar, então eu só cobri com um plástico. E aí, ó, ele está cremoso, firme. E isso é o máximo de cremosidade que a gente consegue no creme de ovos moles sem usar amido na composição. Mais do que isso, vocês estão vendo que ele não está perfeitamente liso. Ele está começando a querer talhar. Ou seja, eu cheguei no limite máximo de cozimento dessas gemas. Não tem como cozinhar mais do que isso. Ele é um creme mole mesmo. Por isso que chama ovos moles. Muito bem. Eu tenho uma montagem que eu anotei aqui que eu deixei na receita para vocês que eu sugiro. A gente começar com um bolo branco e em cima dele colocar doce de leite com nozes. Então, a nossa caldinha está aqui. Na primeira etapa, na primeira camada do bolo, eu vou deixar o isopor embaixo para facilitar se eu tivesse que manusear, se eu tivesse que transportar ele. Mas eu vou montar hoje já na bailarina que eu vou usar. Porque a gente vai decorar e vai servir para vocês. Então, eu não vou precisar transportar. Então, eu poderia montar direto aqui. Se eu vou montar direto aqui, teoricamente, eu não preciso daqui. Deixa eu só mostrar para vocês como o nosso pão de ló fica flexível. ó, gente. Ó, é fofo. Tá vendo? Uma nuvem. Fofíssimo. Ó, totalmente flexível. Bacana, né? Essa receita é ótima. Não fizemos nada demais. além do que bater corretamente e colocar vou fazer então sem o isopor já que eu não vou tirar ele daqui. Além de bater corretamente, né? E colocar a manteiga. Doce de leite com nozes a primeira camada. Eu tenho doce de leite para o bolo pequeno também. Então, não é só para esse, tá? Pode ser uma camada generosa. Eu acho... Uh, esqueci de molhar. Deixa eu molhar antes de eu fazer mais besteira. Eu já... Na próxima, gente, eu já mostro o restante que eu quero mostrar o quanto eu molho, tá? É... Mas... O que eu ia comentar? Pode ser uma camada generosa. Quase da altura da massa. Pelo menos metade da altura da massa. Vamos fazer um bolo bem recheado. Na receita original, como eu comentei com vocês, vai geleia de damasco e não vai doce de leite. Tá bom? Também não vai merengão na original. A cobertura também não é nata, é fondant. Então, tem bastante diferença dessa que virou a mais tradicional do Rio Grande do Sul e lá se come muito, como eu comentei, por isso que eu trouxe esta, né? Com nozes. Então, eu vou pegar as nossas nozes açucaradas e vou polvilhar aqui por cima. Só que as nozes dão um gosto tão especial, mas tão especial nessa preparação que eu vou colocar nozes em dois momentos. Eu vou colocar com as natas também um pouco de nozes. Próxima etapa, bolo de chocolate. Então, a gente vai sempre alternando as cores, tá, pessoal? Pra gente posicionar correto, como eu já falei, eu tenho um vídeo de montagem de bolos de festa, eu não vou esmiuçar, mas basicamente você posiciona e puxa o apoio. Ó. Aperta bem, gente. Bem mesmo. Sem medo, ó. Sem medo. A gente quer que ele fique firme. Tá? Porque a gente vai ter muitas camadas aqui. Pra molhar, a gente vai fazer um caracol de espiral começando pelo centro, ó. Em constante. Se você fizer sempre assim, ó, até o cantinho, você nunca vai molhar nem de mais nem de menos. Se você molhar demais, vira uma papa. Se você molhar de menos, fica seco. Esse espiral em movimento contínuo sempre dá certo. Se você não fizer em movimento contínuo, se você fizer parando assim, ó, você tá colocando uma hora muita quantidade, uma hora pouca. E se você, nessa bisnaga, fizer contínuo, não tem muito. Mesmo que você aperte com força, não tem como sair muito. Então, ó, contínuo, você sempre vai molhar corretamente, tá bom? É isso. Próxima etapa, depois do bolo de chocolate, é uma camada de creme de ovos moles, depois vai o merengão. Eu vou só alternar isso. Eu vou colocar primeiro a ameixa, depois o merengão, depois o ovos mole. Porque na receita aqui, eu sugiro o contrário pra vocês. Eu sugiro começar com o ovos mole, depois colocar o merengue, depois a geleia de ameixa. Gente, aqui já comentei, né, gente? Se vocês não quiserem, se quiserem usar só as nozes com a nata, você pode fazer doce de leite com ameixa. E aí não precisa ir ameixa nessa camada, tá bom? Tudo vai sobrar um pouco, tudo vai sobrar um pouco pra fazer o bolinho mini, tudo. Principalmente ovos moles. Você não vai comer do outro, né, então? Já tá dito. E outro? Esse aqui, o grandão. Não era o pequeno que é o seu? Então esse aqui você não vai precisar comer, né? Não basta. Que fofo. Vai junto? Vai junto? Depois a gente limpa. Depois desse, aí vai o merengão. A gente vai lá no freezer e vai ver se ele já esfriou o suficiente. Muito bem, pessoal. Ó, olha isso. Olha isso. Lembra que, olha aqui a marca até onde ele cresceu. Então não se iluda, as bolhas de ar incham e você acha que ele vai ficar gigante. Eu acho que teve gente que quando eu coloquei na assadeira pensou assim, nossa, pra que é tão alto? Pois é, não é por isso. Ele murcha completamente. E agora, ó, a gente vai tirar ele daqui com todo cuidado, com uma faquinha. se precisar eu vou untar, umedecer essa faquinha com água. Uh, tem bastante açúcar. Tá bem caramelo. Vamos ver agora se ele vai sair aqui na minha mão. Saiu. Não ficou crocante, né? Mas não deu tempo, não faz mal. Eu vou vir com ele pra cá pra não ter acidentes. E vou colocar ele aqui. E aí, olha que altura já tá dando. Por cima disso daqui a gente vai colocar a primeira camada de ovos moles. Eu gosto tanto desse recheio que eu tenho vontade de colocar ele em todas as camadas do bolo, mas não posso fazer isso. Então, eu fiz uma quantidade bem generosa pra eu poder comer a parte. Porque ele é muito bom e não dá pra você encher. Porque ele é líquido. Então, ó, a gente vai jogar e vai fazer uma camadinha dele só, ó. E eu vou servir ele a parte. Eu não quero que ele vaze pra todo lado. Então é isso que eu consigo colocar dele. Então eu vou servir ele de verdade num potinho a parte. depois do... Então vamos geleia de ameixa, merengão, ovos moles. A gente volta com o bolo branco novamente porque a última massa de bolo que a gente tinha colocado era o bolo de chocolate. Agora a gente vai dar aquela pressionada. Sempre que vai bolo pressiona, hein? Pressiona, sem medo. Pra ficar firme. Cadê a minha calda? Eu perdi. Tá aqui, ó. Molhando em espiral do meio pra fora. Molhou. Depois do bolo branco a gente vai agora com as natas com nozes novamente. Deixa eu só tirar aqui a sujeira porque eu não gosto que fique... Eu acho que tem que trabalhar organizado porque senão a gente fica depois cheio de sujeira e entra no bolo. Não acho legal. Eu vou pegar aqui com o auxílio da espátula. O meu creme de natas é bem firme como eu já comentei com vocês. Pode fazer uma camada generosa assim como você fez o doce de leite. Toda a cobertura dele vai ser com natas por isso que a gente tem essa quantidade aqui de chantilly de natas batido, tá? E aqui em cima mais nozes. acho que eu pus com muito açúcar e eu vou peneirá-los no próximo uso quando eu for fazer o bolinho pequeno. Gente, o cheiro dessas nozes é tudo bom. É tudo perfeito nessa sobremesa de verdade. é tudo perfeito. É incrível. Lavando as mãos aqui. Tá ficando bonita, né? Agora a gente vai fechar. Bonito, né, Serginho? Pra fechar eu deixei a tampa da parte mais lisa do bolo e a gente vai fazer uma espiral. Esse potinho tem 180ml e foi o que foi necessário 250ml. Foi o que foi necessário pra praticamente fazer um bolo, tá? O grande. Agora o bolo é flexível pra fazer isso então não preciso de outro disco. Posiciono, puxo e beleza, ó. Vamos apertar bem só que com um pouco de mais cuidado nesse momento porque a gente tá mexendo com chantilly. Ele é uma preparação molenguinha. Bom, agora é a hora do acabamento. Eu vou fazer, eu vou espatular esse chantilly aqui em volta. Então eu vou limpar tudo pra quando eu tiver espatulando ficar lindo, maravilhoso. E não começar a sujar de farelo de bolo. Então agora é limpeza. Muito bem, olha só. Agora a gente vai colocar aqui um eu já cobri, né, pra agilizar porque eu não preciso fazer duas vezes a mesma coisa. A gente vai colocar a nossa nata aqui e vai começar a espatular. Atenção, eu vou espatular uma quantidade de nata aqui em cima e nesse momento, gente, sempre que a gente faz esse reboco inicial a gente tá tirando todos os defeitos do bolo. Então é agora que eu vou nivelar ele, tá? Então, ó. a gente vai primeiro espalhar, primeiro espalha, 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 espalha. Cobriu tudo, a gente vai pegar essa espátula que é angulada, a gente vai segurar ela aqui no meio e segurando ela reto a gente vai espalhar pros cantos o glacê. Ela deve ter ficado reta, eu imagino. Tira o excesso das laterais e ok. Esse excesso aqui eu já vou começar nos preenchimentos aqui. Primeiro, eu preencho os buracos. Então, ó. Preenchendo os buracos. O chantilly ficou ótimo, ele ficou no limite de... tá quase talhando, mas é isso que eu queria porque eu queria ele bem firme. Ele não tá talhado, ele tá liso, tá brilhante, tá bonito. e agora, ó, a gente vai encher de chantilly todos esses buraquinhos que ficaram. Gente, é delicioso esse creme de chantilly com nata mesmo. Eu adoro chantilly, eu gosto dessa decoração, mas não chantilly de caixinha, de creme vegetal que tem um gosto de gordura vegetal esquisito. Eu gosto do chantilly de nata mesmo, natural. Acho gostoso, acho uma super cobertura, eu acho que, talvez seja da minha memória afetiva, mas o fato é que eu acho que ele com frutas é delicioso, sabe? Eu acho que é uma preparação maravilhosa. Então, nesse momento, ó, a gente vai simplesmente enchendo os buraquinhos dessa massa. Não se preocupa em nivelar totalmente, você vai só dando uma ajeitada, é a primeira ajeitada, depois a gente alisa, tá? Espátula reta, ó, ela só tá depositando o nosso chantilly. Beleza. Terminei embaixo, mas aqui, ó, tá vendo que não tá reto? Eu vejo. Vou preencher mais. Eu acho que era só aqui mesmo que tinha um buraco ainda. Agora eu venho com a espátula reta e giro a bailarina, que eu não tenho, então eu tô improvisando com o próprio prato com a bailarina. vamos aqui em cima de novo. Só o movimento pra lá e pra cá ele já tende a talhar, olha que perigo. realmente a gente tem que tomar muito cuidado com esses cremes. Depois que a gente nivelou, a gente tira essa borda. tá, né? A gente ainda ficou tão bom quando precisou de um chapéu isso, porque foi engraçado na revista. Bom, agora que a gente terminou de espatular, a gente fez o reboco inicial, a gente vai pensar na nossa decoração. Eu vou ver agora o meu suspiro, mas eu tô achando que ele não ficou pronto ainda e nesse caso eu vou ter que pensar numa outra solução. Eu não queria usar bico de confeitar, nem sei se trouxe, eu posso procurar, mas eu tenho um plano. O meu plano é colocar mais um pouco de creme de gemas aqui em cima, colocar os fios de ovos, que é a decoração lá na minha terra mais nobre pra essa torta, então pra esse bolo, né? Então pra ficar mais gostoso eu não vou pôr só os fios de ovos, eu vou pôr uma camadinha de gemas, aí eu vou pôr os fios de ovos. e a minha ideia era colocar as placas de suspiro na lateral, mas sem elas eu vou pensar numa outra coisa agora, né gente? Improvisada aqui pra vocês. Muito bem, gente. Olha só, o nosso forno na primeira placa queimou, mas a segunda, ó, super deu certo. Vai funcionar, eu não sei se eu vou ter o suficiente, com certeza não, pro que eu imaginei fazer, mas eu acho que já vai ser legal, eu acho que vai ficar bonito. Então vamos começar a finalização desse bolo maravilhoso? Eu vou começar com um pequenininho, que se der algum problema eu tenho maior. Não vai dar, ó, a gente vai jogar aqui só um pouquinho de creme de gemas, só um pouquinho mesmo. Esse aqui eu vou fazer uma coisa, mas não era minha intenção, eu vou deixar escorrer o amarelo. não era minha intenção inicial, mas eu acho que ele tá numa textura que dá, então eu vou deixar. No outro eu não vou. Ok? Os nossos lindos fios de ovos. Olha isso! Olha isso! Gente, eu amo tudo isso, inclusive os fios de ovos. Amo muito! Adoro! Olha isso! Parece que é hoje. Nossa, isso aqui é uma coisa que é dos deuses. vou deixar um assim, talvez até fique assim, o outro eu vou pensar. Agora o próximo. vamos colocar primeiro aqui, porque as nossas placas, eu quero que fiquem por fora de tudo. Um creminho pra gente servir à parte. E eu vou chegar com esse creme bem perto da borda, mas eu não vou deixar cair na borda, não era a minha intenção, tá bom? Talvez eu não precise mais desse aqui. Agora, hum, não sei, eu acho que eu vou tentar primeiro quebrar essa faca, essa, isso aqui com a faca, pra dar uma direção. Agora eu vou precisar virar pra mim, tá bom? A minha ideia é fazer um negócio bem assim, ó, gente. Eu vou fazer nem que seja só uma lateral, eu vou fazer ele como eu quero, tá? Como eu imaginei. não teve suspiro pra tudo, mas vai ter o suficiente pra vocês olharem e verem o que eu vejo. E aqui, vamos finalizar com os nossos maravilhosos fios de ovos. Fica, fica diferente, né? mais moderno, essa foi a intenção. Vamos finalizar aqui. Fios de ovos são uma preparação extremamente delicada, né? Feitas só com gemas, cozidas numa calda de açúcar. É incrível, né? é lindo. Esse eu não quero que apareça ele caindo, eu não quero que ele saia, eu quero que ele fique no nível. É assim que eu tô imaginando. E eu não sei se vocês estão se lembrando, mas falta uma coisinha ainda aqui, a nossa decoração surpresa de nozes que a gente combinou de fazer. Não é? Tornã? Onde estão as nossas nozes? Tornã? Nozes. E as árvores são nozes. Bom, pessoal, é agora, vou começar com o bolo maior, não comecei com o menor, mas, ó, eu vou usar o próprio palito pra espetar as nozes. e dar esse ar de imponência na nossa preparação. Tem que tomar cuidado, ó, as pontas estão quebrando aqui, eu tô tomando pouco cuidado. Acho que eu vou pôr mais uma aqui. A ideia é que eles afundem, não é a minha ideia que ele fique alto assim. Mas é isso, é uma opção aí, ó, foi o facinho. É uma opção de decoração diferente pra uma torta tão clássica e tradicional que é a Marta Rocha. Agora é hora de cortar e ver como ela ficou por dentro. Muito bem, gente, essa foi a torta Marta Rocha e a gente bolo Marta Rocha que eu acho que eu vou chegar no final do vídeo e não vou conseguir aprender porque eu cresci escutando o oposto. Mas é jeito de falar, né? nosso bolo maravilhoso de aniversário em homenagem a essa modelo brasileira tão amada, tão querida pelo nosso país que acabou representando um momento muito importante na nossa história porque era o momento onde a gente estava, onde ela refletia os conceitos da época, né? Então, assim, morreu em 2020, não faz muito tempo, nós estamos fazendo três, dois aninhos, né? Agora, e nosso canal nasceu em 2021. Então, vamos apagar a velhinha de uma vez para cortar o bolo mas o turnê eu trouxe velhinha estrelinha e a gente vai acender só que eu vou fazer a coisa mais prática do mundo, né? Vamos acender aqui Colocar um traque O que é um traque? Bombinha, aquela pequenininha que está no estalinho Ai, criatura Não chama traque na sua? Eu nem sei como é que chama na minha terra E a velhinha? E a velhinha? Faltou acender a velhinha? Me ajuda! Não, não era Eu não desisto tão fácil Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Uhul! Parabéns pra nós, galera Obrigada pela companhia nesse trajeto Agora podemos comer, né? Duas não... Olha isso! Muito bem! Pode deixar aqui não preciso dele Ui! Nossa, gente queimou mesmo Tava fervendo Tava incandescente Ô, esse negócio é... Esse negócio é... Assassino Eu nunca uso nos bolos de casa Por isso que eu não lembrava que isso aqui era tão quente Bom, pessoal Vamos partir esse bolo? Eu vou tentar Eu acho que não vai ser Eu ia tentar cortar pra vocês verem Mas eu acho que eu não vou conseguir Então eu vou cortar aqui de trás mesmo E depois eu viro o bolo pra vocês verem, tá? Ó, a placa de suspiro Corta normalmente Junto com o restante do bolo Vou fazer um corte bem grande Vou fazer um fatião aqui Pra gente não ter problema de tirar a primeira fatia Afinal, é um bolo alto, né? Então a tendência é ele ser mais difícil de tirar Uh, não tava bem colado, não Vamos fazer assim, ó Vamos deixar Vamos arrumar E aqui está, pessoal A nossa amada Torta Marta Rocha Olha que delícia A gente tem massa branca Doce de leite com nozes Bolo de chocolate Geleia de ameixa Merengão Coberto de creme de ovos Nata com nozes E por cima Mais creme de ovos Com fios de ovos É um pedação mesmo Difícil de provar tudo Ao mesmo tempo Vou tentar pegar assim, ó Um pedacinho de cada etapa E como eu comentei com vocês Pra eu comer a minha fatia Sem desperdício Pra eu comer a minha fatia Eu vou encher De creme de ovos por cima Porque é a melhor parte Dessa sobremesa Parabéns pra nós Pra nós todos Obrigada a vocês Por estarem conosco Quando a gente tá fazendo A gravação desse vídeo A gente tá Se não tem Tá por falta de 170 mil seguidores Então assim A gente tem muito orgulho De ter atingido Esse resultado Com dois anos de canal Mas é por conta Da presença de vocês Aí do outro lado Prestigiando o nosso trabalho Então a gente agradece Muitíssimo Obrigada pela companhia Nesses dias E vamos comer bolo Que é a melhor parte Dessa conversa Eu vou levar esse pote Pra mim Esse o Tornão Não vai levar Ó Assim é o quanto eu gosto Desse creme aqui, ó Espero que vocês tenham gostado Também Das receitas Que a gente compartilhou Na montagem Dessa preparação Que é super elaborada Fizemos juntos De novo o pão de ló A gente viu Doce de leite Mas a gente não refez Porque a gente acabou De soltar um vídeo A gente tem a geleia De ameixa A gente tem o merengão A gente tem o creme de ovos Então a gente tem E uma decoração Muito especial De caramelo com nozes Então a gente tem Um monte de coisas aí Que eu acho que deve ser Muito interessante E vocês podem aproveitar Em outros bolos Até pessoal E eu vou seguir Comendo o bolo hoje Pode pegar Mas esse aqui é meu Tchau 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 Tchau